Boa tarde, agradeço a presença de todas as senhoras e todos os senhores. Declaro aberto o seminário destinado a debater os 158 anos da Igreja Evangélica no Brasil, bem como seu papel social e cultural envolvendo toda a sociedade brasileira. Promovido este encontro pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, em atendimento ao requerimento 56 de 2013 de minha autoria, deputado Lincoln Portela. Convido a compor à mesa de exposições a doutora Ana Maria Duarte Amaranto Brito, desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Dr. Paulo Roberto Alves Ramalho, advogado especialista em Direito Penal e defensor público no Estado do Rio de Janeiro. Pastor Delmo Gonçalves, diretor das Instituições de Ensino Tecnológico da Convenção Batista Nacional. Dr. José Antônio Diana Mapelli, advogado especialista em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Senhoras e senhores, a Comissão de Legislação Participativa, realiza este seminário com o objetivo de debater os 158 anos da Igreja Evangélica no Brasil. Na condição de presidente da Comissão, saúdo os participantes ao mesmo tempo em que lhes agradeço a disposição de contribuir para o aperfeiçoamento moral e ético da política e da sociedade brasileira. Os portugueses nunca, por vontade própria, permitiram religiões protestantes no Brasil colonial. A Igreja Reformada Francesa, a que chegou em 1557, enviada por João Calvino, mas apenas no território da chamada França Antártica, em torno da Bahia, da Guanabara, ali se celebravam cultos, mas não possuíam templos. No Nordeste Brasileiro, sob domínio holandês, surgiram 22 templos diferentes, inclusive congregações inglesas e francesas. A primeira sinagoga das Américas também é dessa época, e ao serem expulsos de Recife, os holandeses fundaram Nova Amsterdã, atual Nova Iorque. Quando Dom João VI veio ao Brasil, em 1808, sua imensa escolta inglesa pressionou e conseguiu autorização para inaugurar a primeira capela anglicana. Finalmente, em 1816, chega ao Rio de Janeiro o primeiro capelão anglicano, mas autorizado a servir apenas aos ingleses e de forma não ostensiva. Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes, são os chamados alemães luteranos, mas é apenas a partir de 10 de maio de 1855, com a chegada do casal de missionários da Igreja Congregacional, Robert e Sarah Kalle, que teve início à evangelização oficial dos brasileiros. O casal funda a primeira igreja evangélica de fala portuguesa, três anos depois, a Igreja Evangélica Fluminense. O início da evangelização em português significou o início do fim do monopólio católico, e no início do movimento por um Estado laico, onde existe a liberdade de pensamento e expressão, cria-se as bases da democracia. O impacto positivo da cultura evangélica no Brasil ainda está para ser estudado em seus aspectos qualitativos. Por enquanto, apenas os aspectos quantitativos são bem conhecidos. Em 2010, 22% da população brasileira se declarou evangélica, um aumento de 60% sobre a percentagem do ano 2000. Esse crescimento acelerado faz com que hoje tenhamos aproximadamente 50 milhões de cidadãos evangélicos nesse país. O espírito evangélico, essa força positiva de mudança, se faz presente não apenas nos templos das igrejas evangélicas batistas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, luteranas, episcopais, pentecostais e adventistas. Esse espírito teve e tem a coragem cada vez mais na vida e na consciência dos brasileiros, inclusive na vida dos brasileiros mais vulneráveis do ponto de vista social, que são apoiados pelas congregações, cito também igrejas neopentecostais, igrejas que estão em todo o Brasil, como por exemplo a Igreja Mundial, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, como igrejas contemporâneas que temos no Brasil, como a própria Igreja Maranata e outras. O espírito evangélico se faz também presente por meio de escolas e universidades, como a Mackenzie, e por meio da programação de rádios e televisões. Faça presente ainda, senhoras e senhores, por meio de representantes eleitos para este Parlamento. São pelo menos 75 parlamentares evangélicos no Congresso Nacional. Os evangélicos sempre participaram politicamente das discussões sobre como potencializar as mudanças que podem melhorar a sociedade brasileira. Conceitos e práticas relacionados à paz, à ética e à preocupação com os menos afortunados dão consistência à atuação dos evangélicos. E é por meio dessas práticas que há 150 anos os evangélicos são uma força positiva em nossa nação. Tenho certeza de que este seminário reforçará essa tendência histórica. Obrigado pelo privilégio de poder falar-lhes. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Essa maneira de informar, às vezes, é um pouco indelicada, porque a gente dá uma olhadinha, a gente dá uma balançada, mas, por certo, os expositores entenderão isso. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informo que, após as exposições dos debatedores, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos, então, às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo a palavra ao pastor Delmo Gonçalves, diretor das instituições de ensino teológico da Convenção Batista Nacional. Vossa senhoria terá, pastor Delmo Gonçalves, 15 minutos. Boa tarde a todos, componentes da mesa, a todos aqui presentes. É uma honra fazer parte de um momento como este. Entendo que todo debate é uma celebração da democracia e favorece a nação como um todo. Penso que é um momento de grandes contribuições. A mim foi proposto falar sobre o papel social das igrejas evangélicas a partir de uma perspectiva histórica sobre a construção da igreja evangélica na sociedade brasileira, suas contribuições em termos educacionais, culturais, bem como as perspectivas futuras do protestantismo no Brasil. Senhoras e senhores, é bom ressalvar que o protestantismo missionário brasileiro veio dos Estados Unidos, cujo protestantismo tinha suas raízes na reforma inglesa. Tal protestantismo propunha intenção fortemente pragmática. Pretendia ser elemento transformador da sociedade, através das transformações do indivíduo. Ganhou o termo crente, expandiu até se tornar evangélico, comprometido com um conjunto de princípios e ideias. As igrejas evangélicas se constituíram na história brasileira com grandes contribuições sociais. Dotadas de ideal humano, exercendo piedade para com os mais fracos e engajadas nas lutas sociais, sobreviveu, avançou e conquistou espaços outros. Possibilitou a construção de esperança nos mais necessitados. Com seu histórico de aproximação, aprendeu a linguagem das massas e se tornou lugar para todas as classes. Aprendeu a falar de perto, mudar com o tempo e ser lugar de oportunidade para o mundo dos enfrentamentos. Fortemente pragmática, propôs transformação social pela transformação do indivíduo, comprometido com um conjunto de valores e princípios doutrinários, capaz de apresentar ao Brasil uma nova forma de culto, participativo e construtor de sentimentos de presença de Deus. Sob sua perspectiva histórica, gostaria de dizer que, conforme Velázquez, 1990, os primeiros protestantes que chegaram ao Brasil foram os franceses, se estabelecerem entre 1555 e 1560. Posteriormente os holandeses, em 1630 e 1654, no começo ainda do século XIX. O primeiro impulso protestante foi basicamente de natureza imigratória, decorrente da abertura dos portos brasileiros ao comércio inglês em 1810 e do incentivo governamental à imigração europeia. Com a tolerância cedida pela Constituição de 1824, permitindo certa liberdade de culto, ainda que reconhecendo a Igreja Católica Apostólica Romana como a Igreja Oficial do Império e impondo uma série de restrições aos protestantes nos que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitério e educação, permitiu que se instalassem no Brasil anglicanos, episcopais, que são anglicanos norte-americanos e grandes números de luteranos. Ainda no Brasil colônia, no século XVI e XVII, os franceses se instalaram na Guanabara, Rio de Janeiro, em 10 de março de 1557, realizando o primeiro culto protestante da história da América Latina. Os protestantes holandeses tiveram participação efetiva entre os anos de 1630 a 1654. Em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais tomou Recife e Olinda, se instalando no Nordeste brasileiro. Ali, os holandeses criaram sua própria igreja, estatal no modelo da Igreja Reformada da Holanda. Em 24 anos, de dominação, fundaram 22 igrejas e congregações, dois presbitérios e um sínodo. Mais tarde, foram expulsos pelos portugueses. Esse movimento torceu ao Brasil as chamadas igrejas livres, igreja congregacional, presbiteriana, metodista, batista e episcopal. A grande maioria dos missionários protestantes que atuaram no Brasil vem dos Estados Unidos da América, país preponderantemente protestante. Daí o fato do protestantismo brasileiro ser uma projeção do protestantismo norte-americano. A igreja episcopal foi a primeira denominação a iniciar atividades missionárias junto aos brasileiros, entre 1835 e 1841. A primeira igreja de missão a fixar-se definitivamente em solo brasileiro foi a congregacional, iniciada pelo Dr. Robert Kalle entre 1809 e 1888. A igreja presbiteriana enviou seu primeiro missionário para o Brasil em 1859, o pastor Asbel Green Simeton, entre 1833 e 1867. A primeira igreja batista no Brasil nasceu em 15 de outubro de 1882, fundada por William Bagleby e Zachary Taylor e suas respectivas esposas, na cidade de Salvador, Bahia, após vários trabalhos missionários empreendidos, tendo como seu primeiro pastor brasileiro Antônio Teixeira de Albuquerque. A partir dos anos de 1850, os missionários começaram a organizar grupos protestantes, adotaram o vocábulo crente para identificar as pessoas que iam aderindo a esses grupos. O crente era aquele que havia de abandonar suas antigas crenças e práticas religiosas, passando a crer em Jesus Cristo como compromisso de mudança de vida. O termo crente significava honra, privilégio e até mesmo respeito. No início do século XIX, nasce na Europa um movimento conhecido como Evangelical. Se expande para os Estados Unidos e chega ao Brasil, por volta de 1903. Este movimento, expressa-se através de várias ligas e alianças, buscava unir as igrejas protestantes em torno de princípios doutrinários comuns. Uma espécie de frente unida evangélica. Em julho de 1903, em São Paulo, organizou-se a Aliança Evangélica, tendo como primeiro presidente o missionário-metodista Hugues Clarenstuck. Em 1923, foi organizada a Aliança Evangélica Mundial, segundo a testa Velasquez, filho de 1990, assim nasce a auto-identificação de evangélico, que era individual e significava o compromisso da pessoa com aquele conjunto de princípios doutrinários. Antes de pertencer a esta ou aquela denominação, o indivíduo era evangélico, termo comum hoje associado à presença daqueles que vieram das igrejas protestantes. Com suas contribuições primeiras, as igrejas evangélicas podemos entender que as contribuições educacionais e culturais das igrejas evangélicas se deram diversas formas em suas várias denominações ao longo dos tempos. No universo cultural, as famílias protestantes trouxeram suas festividades, costumes, culinária de vários pontos da Europa e América do Norte. A educação no Brasil também teve forte impacto com a participação deste segmento religioso, através de suas sociedades para-eclesiásticas e intercâmbios culturais. Conforme Hillen, em 1º de março de 1823, o Imperador Dom Pedro I baixou o decreto que permitiu a criação das escolas de primeiras letras. Mais tarde, em 15 de outubro de 1827, manda criar escola em todas as cidades, vilas e lugares mais populosas do Império. Sob a influência da sociedade escolar britânica e estrangeira, empregou-se o método lancasteriano, também conhecido como sistema de ensino mútuo, criado pelo inglês Joseph Lancaster. O ensino era baseado na instrução de monitores, que, por sua vez, ensinavam a outras pessoas. Era um sistema de educação popular. Em 1893, fundou-se no Brasil a primeira Associação Cristã de Mostras, ACM, por Mayron Augusto Clark, no Rio de Janeiro, com o ideal de educar e promover cultura entre os jovens. Seu trabalho se realiza por diversas comissões de sócios, que se reúnem para orações e estudos bíblicos. Promoviam cursos comerciais adequados às necessidades de empregados do comércio, conferências científicas, médicas, filosóficas, de higiene, bem como programações diversas. Pertencem à mocidade evangélica e contam com todas as congregações evangélicas. A Igreja Metodista também trouxe sua contribuição educacional e cultural para o Brasil. Desde cedo, através do Colégio Metodista Piracicabano, a princípio, se dedicando à educação de mulheres e crianças, e, posteriormente, passando a aceitar jovens rapazes, até, por fim, fundar a Universidade Metodista de Piracicaba, em 1975. Hoje, a Universidade Metodista de Piracicaba conta com um dos mais expressivos centros universitários do Brasil, formando líderes nas mais diversas áreas do conhecimento e da pesquisa em todos os níveis. Dr. Robert Kallen, além de trabalhar oferecendo seus serviços como médico no Rio de Janeiro, durante a derracada da cólera que invadiu aquela região de forma gratuita, também ensinou os estudos bíblicos e música para pessoas de baixa renda, alfabetização para negros e estrangeiros, sem uso comercial. No período de 1859 a 1973, missionários presbiterianos norte-americanos organizaram, no Brasil, jardins de infância, escolas paroquiais primárias, colégios, oferecendo educação secundária, escolas normais, agrícolas e industriais, escolas por correspondência, seminários teológicos, escolas bíblicas para negros, escolas noturnas, femininas de ciências e artes domésticas, além também de lutarem pela alfabetização de escravos. A proposta de educação presbiteriana na Bahia envolvia a formação erudita musical, além de canções escolares e hilos patrióticos. No primeiro ano, o professor promovia audições para seus alunos. estes ouviam música vocal e instrumental, teatral, sinfônica, de câmara, religiosa, patriótica e recreativa, além de compositores nacionais e músicas regionais, baseada em motivos de nosso folclore. A igreja presbiteriana contribuiu com várias escolas do ensino fundamental e médio, espalhadas por todo o Brasil. Hoje, o ensino superior também é referência nacional, como, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aproveitando o contexto social, político, econômico e religioso do Brasil, que oferecia boas condições à educação, iniciou-se também o sistema educandário batista, através da aquisição de um colégio ocupado pela professora Anne Bagby, que, no dia 10 de janeiro de 1902, fundou o Colégio Progresso Brasileiro na Alameda dos Bambus nº 5, com 32 alunos. Desde o início, a Bíblia foi adotada. A expansão foi quase que obrigatória para atender à demanda. Já em 1923, passou a se chamar Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, oferecendo cursos em diversas áreas. Em dezembro de 1917, chega a Belo Horizonte a família Maddox. Assim que a família Maddox chega a Minas, organiza, em 1918, a Escola Batista de Belo Horizonte. A princípio, concebia para educar filhos batistas, transformando-se, a partir de 1920, em Colégio Batista Americano Mineiro. Atualmente, Colégio Batista Mineiro. Entre tantas, promovia o Clube Literário, evocando a democracia. A obra Batista tem prestado diversos serviços na história brasileira, hoje em todo o território nacional, desde o ensino infantil até o universitário, promovendo o ensino de caráter cristão e com o ideal democrático. A Igreja Evangélica de Confissão Literana do Brasil também deu a sua contribuição. Teve participação efetiva e histórica para a formação da cidadania no Brasil. Com ênfase no período após o retorno, a democracia, como a primeira presidência civil, empossada em 1985, até o final do governo Fernando Henrique Cardoso em 2002. Este período coincide com gestão de pastores que contribuíram na política e envolveu, desde questões voltadas à atividade agrícola, com o auxílio da Academia Evangélica, que procurava desenvolver projetos entre agricultores, estimulando a formação de cooperativas e a adoção de técnicas agrícolas. Em 1978, é criado a CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, que tinha como objetivo fixar o agricultor na terra, estimular sua participação em atividades que melhoram as condições de vida, cooperativismo e o sindicalismo, orientar os agricultores contra os seus direitos e oferecer alternativas à migração. Em 1979, já se falava na reforma agrária como atividade prioritária. Ok. Como o tempo me atropelou e eu atropelei o tempo, vou partir para as considerações finais. Nossa senhoria não atropelou o tempo, está rigorosamente dentro dele. Há de se considerar as relevantes e contundentes contribuições evangélicas ao longo da história no Brasil. Todavia, é fato que o mundo vive um dinamismo sem precedentes. O protestantismo brasileiro está inserido nesse contexto e precisa continuar sendo capaz de produzir uma mensagem para a sua geração. Capaz de atender as demandas sociais e participar das grandes transformações promovidas neste país. A história protestante revela sua vocação, que vai além do púlpito e percorre as ruas, discernindo suas necessidades mais urgentes. Considero que a história evangélica deixou um legado para o Brasil e não pode mais se omitir quanto representante de uma mensagem que possa oferecer alteridade e ajudar a encontrar respostas para os necessitados e piedade para os abastados. O protestantismo se articula bem com a modernidade. Toda vida esta lhe requer reflexão histórica, para que não se permita fragmentar o discernimento cotidiano, a fim de que este não permita alienar-se de sua poderosa função social e humana. Hoje a Igreja Evangélica Brasileira é um patrimônio histórico, social, cultural, humano, de riqueza absoluta, a favor da nação brasileira, que atua desde recuperação de dependentes químicos até a formação em doutorado, na participação efetiva da construção ou reconstrução da cidadania. Obrigado. Muito bem, pastor Del, parece-me que o senhor entregou também uma cópia, entregou, e nós vamos deixar nos anais da casa e depois eu farei, com sua permissão, um pronunciamento com base nos seus estudos e no seu relato. É de praxe nessa casa, que quando parlamentares estão presentes em audiências públicas, que passemos a palavra aos parlamentares. Por quê? Porque nós temos aproximadamente umas 12 comissões funcionando, exatamente neste horário. E os parlamentares têm que estar, às vezes, em comissões, em ministérios, têm que estar no plenário, em reuniões de líderes, em reuniões partidárias. Então, eu vou abrir espaço, neste momento, ao deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas, que é pastor evangélico, membro das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus no Amazonas. E a Assembleia de Deus tem dado uma contribuição para o Brasil, não apenas na área espiritual, porque, lamentavelmente, algumas pessoas acham, pensam que a contribuição evangélica é tão somente o momento religioso dos cultos. Mas a Igreja Evangélica tem dado, como bem relatou o pastor Delmo, uma contribuição muito grande nessa área. E as Assembleias de Deus não fogem a essa regra que temos de trabalharmos na área da educação, na área da saúde e na área social. Então, deputado Silas Câmara, a vossa senhoria tem cinco minutos. Sr. Presidente, senhoras e senhores aqui presentes, bem-vindo todos. Prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa, na Câmara dos Deputados, Casa do Povo, os que acompanham a mesa. Sr. Presidente, eu acabo de vir no plenário, onde eu estava fazendo um pronunciamento sobre a comemoração dos 102 anos da Assembleia de Deus no Brasil, que se encerrou domingo próximo passado. E eu quero dizer pra vossa excelência que, como você acabou de dizer, me pergunta assim, deputado Olímpico, eu passava pelos plenários aqui da área de comissões, rumo à reunião de bancada do meu partido. e, como vossa excelência sabe, essa casa, ela é muito complexa. Ela funciona simultaneamente em todas as frentes e me chamou a atenção, não porque seja surpresa ter vossa excelência sido autor de um seminário tão importante. Digo a vossa excelência que esse seminário, pra mim, ele é mais importante do que certos gritos, certas mobilizações, porque nós estamos vivendo um momento que a nossa concepção sobre a nossa atuação, o que nós realmente devemos fazer na sociedade, ela está sendo questionada por muitas pessoas. Eu vi agora uma entrevista, uma pesquisa do IBGE, aonde nós estamos caminhando para ser considerado como as instituições com menos credibilidade na sociedade. Igreja Católica com 26%, Igrejas Evangélicas com 22%, foi publicado ontem. O que nos dá um sinal de alerta sobre não apenas o que somos, mas como estamos, e como a gente deve participar de verdade nesse século que os debates estão tão politizados e que as decisões, elas podem impressionar muito pelas grandes mobilizações. Mas o fato é que na cidadania só tem voz e vez quem tem representatividade. Você acabou de anunciar que nós estamos perto de 50 milhões, 23% quem sabe da população. E na casa, aqui na Câmara dos Deputados, nós ainda não alcançamos talvez esse mesmo número de representantes que tem o coragem de dizer bem assim, eu vim para cá, mas vim porque como retaguarda tive um povo que acordou para a realidade de que no século 21, aonde vivemos num país que a democracia é o regime político que se vive, não tem outro caminho a não ser a representatividade. E eu quero te abraçar, deputado Olímpico, pela iniciativa. Eu sei que, infelizmente, o regimento aí bitola todo mundo 20 minutos, o nosso debate é meio corrido e eu quero só abraçar todos vocês, dizer que como membro da Assembleia de Deus, eu sou neto de pastor, filho de pastor, sou pastor e o meu filho mais jovem é pastor de uma grande igreja com 1.200 jovens, ele é pastor só de jovens. E durante todos esses meus 50 anos de idade, e aqui nessa casa de 16 anos junto com Lincoln, nós dois chegamos aqui juntos, eu estou muito feliz de saber que em algum momento a gente vai amadurecer para debates como esse, que eles têm pouca repercussão na mídia, basta ver que só tem dois deputados federais aqui, o presidente e o autor do requerimento, e o deputado Silvio, eu não estou dizendo isso para exaltar nada não, porque eu acabei de dizer, eu passei por ali e vi e parei, porque isso é minha prioridade. A minha prioridade é saber o que pensa o povo de Deus, o povo evangélico, o povo cristão, sobre tudo que está acontecendo e como eu devo me conduzir diante e sobre essa proteção, esse guarda-chuva dessa consciência de pessoas que pagaram um preço muito alto. Nós não somos 40 milhões de evangélicos no Brasil porque as coisas foram fáceis, nós somos porque alguém persistiu, porque alguém pagou o preço, porque alguém acreditou e acima de tudo porque Deus deu essa pessoa e quando eu digo essa pessoa, eu digo a todas as gerações que a sucederam, força e graça para chegar até aqui. Portanto, eu quero parabenizar todos e dizer para vocês que, oxalá a gente possa fazer não só esse seminário, mas outros seminários muito importantes para debater inclusive cidadania, como a gente deve exercer esses princípios no nosso meio, porque nós estamos aí envolvidos por uma sociedade muito confusa, muita expectativa daquilo que a gente está fazendo ou que vai fazer e numa sociedade plural como a nossa, alguns movimentos nossos estão se tornando, desculpa aí, não estou defendendo nenhum nem outro, mas um pouco truculento, um pouco de pirotecnia enquanto todo mundo sabe que nessa casa o que vale é o voto, o que vale é o bom debate, o que vale é o convencimento e que esse movimento de massa, ele é muito complicado na medida que a gente faz esse movimento e quando chega na hora de a gente consolidar essa concepção que a gente passa de união e de unidade são coisas distintas na minha cabeça, união é uma coisa, unidade é outra, e a gente chega no dia certo de dizer Deus agora é tu, é eu senhor, sou eu e a minha decisão sobre o que eu quero para o futuro da nação. E aí a gente vê um descompasso completamente absurdo entre o que deveria ser e nós estamos aqui falando de 158 anos, quem tem 158 anos de idade não pode dizer que não tem maturidade, não pode dizer que não cresceu, aposta o Paulo disse quando criança eu fazia as coisas como criança, como adulto faço, procuro fazer como adulto. Então tudo isso é um debate muito grande. Tenho certeza, presidente Lincoln, que isso é apenas o começo. Quero te parabenizar, eu tenho realmente várias comissões, eu sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e vou pedir um seminário lá sobre banda larga. Mas eu não podia deixar de vir aqui para te dar um abraço e dizer que eu amo esse sentimento cristão, revolucionário, de pregar para a nação o melhor projeto social que o Brasil conhece, que não é o Bolsa Família, não é uma cesta básica, é a transformação do ser humano pela força do evangelho de Jesus Cristo. Essa nação tem jeito, as famílias também tem jeito. E tudo que se debate no Brasil começa na família, a questão da violência começa na família, a questão da própria saúde pública também começa na família, porque sem educação a saúde não funciona, não funciona. Então por tudo isso eu quero abraçar a todos e dizer que eu sou apenas, não serve nada mais, mas sou apaixonado pela causa que eu defendo, pelos princípios que o meu avô, Luiz Firmino Câmara, que já dorme no Senhor, quando foi com 103 anos, que fundou a primeira Igreja Assembleia de Deus no Acre, em 1942. Foi para lá com saudade da borracha e com o sentimento de que, desde aquela época ele já devia começar a semear, fundou ali a Assembleia de Deus, e hoje a gente vive esse momento respeitando todas as vidas. Vivemos um momento fantástico. As pacas estão caindo e está aparecendo o reino, o trono. Falta um pouco mais, mas eu sei que a gente vai amadurecer. Com 158 anos de idade, repito, é difícil dizer o que a gente não conseguiu fazer ainda. O expositor, Dr. Belno Gonçalves, acabou de dizer. Hoje nós temos faculdades. A gente pega uma criança hoje com 5 anos de idade e larga ela pós-graduada. Na Assembleia de Deus, quem diria? Na Assembleia de Deus, porque cada qual na sua vocação. Na Assembleia de Deus no Amazonas, hoje, a criança entra na escola com 5 anos de idade, e eu tiro ela, se eu quiser alimentá-la de intelectualidade, eu tiro ela a doutor. E é assim que está acontecendo. E quando eu estou falando da Assembleia de Deus, porque a gente sabe que cada um tem a sua vocação. Os batistas trabalham muito forte nisso. Os adventistas trabalham muito forte nisso. Os premianos trabalham muito forte nisso. Os metodistas, e nós que somos uma espécie de Fosquinha, um carro popular, estamos em todo lugar da Assembleia de Deus, a gente também está percebendo que se a gente não precaver e começar a colocar na mente do nosso povo educação, a gente vai ter problemas no futuro. Portanto, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente. E mais uma vez, quero dizer que é uma honra para mim ser seu companheiro aqui já há 16 anos e saber que V. Exª, que já foi líder do PR, é um deputado que tem destaque nessa casa, faz o seu trabalho como parlamentar defendendo o povo, mas sem esquecer um minuto sequer do propósito que ele trouxe aqui há 16 anos atrás, quando a gente ainda sonhava em ver um Brasil melhor, um Brasil muito mais humano, muito mais social, e Deus está fazendo essa nação se mexer, está aí essa população toda na rua, que, obviamente, que as motivações se confundem, porque são tantas, mas no meio desse povo dá o nosso povo também. E o nosso povo que é um Brasil sarado, um Brasil próspero e abençoado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito bem, deputado Silas Câmara. Agradeço a gentileza, suas palavras, e o seu trabalho aqui nesta Câmara dos Deputados. É tremendamente reconhecido. V. Exª não está aqui à toa, não está aqui por estar. E V. Exª tem sido um dos parlamentares altamente competentes, presentes nesta casa. É um parlamentar de peso. E eu bem sei que a sua denominação tem, parece-me que 22 ou 23 representantes aqui, se não me engano, está muito bem representada também com vossa excelência. Eu quero dizer a vocês que esta audiência pública está sendo transmitida pelo Web Câmara e pelo E-Democracia. E pelo E-Democracia as pessoas podem interagir. Então, o Brasil todo, pelo E-Democracia, pelo Web Câmara, está assistindo a esta audiência pública. Ela não está restrita a uma sala com 100 pessoas. Ela está em todo o Brasil. Também pela página da Comissão de Legislação Participativa. A Comissão de Legislação Participativa é a comissão que abre espaço para as associações, para as federações, confederações, sindicatos, DCEs, DAs, possam, assim, enviar os seus projetos de lei. Para você ter uma ideia, um projeto de lei de iniciativa popular aqui na Câmara dos Deputados, são necessárias 1 milhão e 300 mil assinaturas. Aqui pela Comissão, através de uma dessas entidades, você pode enviar um projeto de lei e ele tramitar normalmente na casa. da Comissão de Legislação Participativa Passa a palavra agora a doutora Ana Maria Duarte Amaranto Brito, desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vossa senhoria dispõe de até 15 minutos. Vingo Portela, pelo convite, e agradecer pelo convite para integrar esse tão importante evento, congraçando legisladores e a sociedade. É verdade. Obrigada. Boa ideia. Mostrando um verdadeiro exemplo da nossa democracia participativa, que cada vez mais se fortalece. Aqui me foi proposto o tema da verdadeira significação de um Estado laico, que se proclama. O que é o Estado laico, que é a configuração do Estado brasileiro, o Estado não confessional? E à luz, então, desses postulados, quais os limites de intervenção do Estado nas organizações religiosas? Todos se preocupam. O Estado atua por meio dos seus poderes. E hoje, já consolidada a doutrina da tripartição do Montesquieu, nós temos o poder legiferante que, principalmente, exerce a função de criação do direito. Claro que exerce também a função de julgar em crime de responsabilidade, administra seu pessoal, seu serviço, mas, principalmente, tem essa função de criar o direito. Depois, o poder executivo, que vai se pautar para a realização do direito, para realizar o bem comum, na prestação, inclusive, dos serviços. E, finalmente, o poder judiciário ao qual pertenço, que igualmente atuará à luz do direito editado por suas casas legislativas, mas na solução de conflitos de interesses, quando há pretensões resistidas. e podemos até organizar a nossa exposição em duas grandes áreas, a civil e a penal. Que todos aqui se indagam. Se o Estado é laico, se está separado da igreja, ele pode intervir em uma organização religiosa? E, se afirmativa essa resposta, quais os limites? Quais os fundamentos dessa intervenção? Bem, vamos, em primeiro lugar, enfocar a parte que vem do nosso poder legislativo, a partir da lei maior, que é a própria Constituição. Sabemos que, com a proclamação da República, na verdade, fizemos uma série de opções novas. Optamos por uma forma federativa de Estado, deixamos a monarquia, optamos pela República, pela res pública, coisa do povo, com periodicidade no exercício do poder, eletividade de representantes do poder, e optamos também pela separação entre o Estado e a igreja. Na época do Império, realmente, a religião católica era a religião oficial do Brasil, o Estado estava ligado à igreja. Interferia, inclusive, administrativamente, na designação de seus membros para postos de chefia. Mas, com a proclamação da República, o Decreto 119-A já faz a cisão. O Estado está separado da igreja. Isso é que é o Estado laico. Não pode mais impor a crença oficial, não poderá mais subvencionar credos, cultos religiosos, manter alianças com os dirigentes das igrejas, exatamente para assegurar a liberdade que todos buscam, como viram nas exposições anteriores, aqui nas Américas. O norte maior buscado, finalmente atingido, foi o de assegurar a liberdade religiosa. Quando os peregrinos chegaram lá no Mayflower, nos Estados Unidos, eles queriam só organizar uma nova pátria, onde pudessem professar livremente a sua fé. Eram os quakers que iam, então, construir esse novo lar. Logo vieram as novas levas e buscaram afastar aquela situação, aquele status lá do continente europeu, de perseguições religiosas, de imposição de religião oficial. E assim, então, se consolidou nesse novo mundo esse ideário. Nossa Constituição atual, na esteira de todas as republicanas, mantém essa configuração do seu artigo 19, que estabelece exatamente a proibição para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. E até já se perdeu tempo discutindo a invocação de Deus no preâmbulo da Constituição. Até nas nossas moedas está em Deus, confiamos, mas aí está a historicidade. Nós somos ainda nação temente a Deus e preâmbulo de Constituição, conforme o Supremo já colocou, não tem força normativa. É mais um elemento de interpretação, estabelece as diretrizes ideológicas, filosóficas, que serão seguidas, mas não fazem parte do corpo da Constituição. Portanto, não contraria a ideia do Estado laico esse pleito que fazemos à nossa tradição histórica. Afinal, até a Constituição Imperial, ela foi jurada em nome da Santíssima Trindade. Nós temos essa tradição religiosa que vem sendo seguida. Mas o Estado é laico, ele não pode estabelecer o culto e ele tem também uma incumbência. No artigo 5º da Constituição, nós temos direitos, garantias e até remédios. Direitos são bens da vida, para que possamos ter uma existência condigna. Mas há também garantias, porque para que possamos usufruir desses direitos, desfrutar e exercê-los, há limites para os exercentes dos poderes. Aliás, a primeira geração de direitos fundamentais se colocou. Liberdade dos limites, limites à atuação. Não interferir na liberdade de viver, no exercício de profissão e, principalmente, não interferir na liberdade de consciência, de crença. E o inciso 6º do artigo 5º assegura também o livre exercício de culto religioso. Garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Aqui vem a questão. Realmente, o Estado há de proporcionar essa segurança quando o senhor estiver nos recintos sagrados de suas igrejas. Mas, se houver muito barulho, eu já resolvi problema até de sino de igreja, lá no Lago Sul, acordando quem dormiu de madrugada e não tem nada a ver com aquele alegre chamado dos fiéis para assistir à missa. Fui voto vencido, que eu tinha concluído que não havia exagero e o sino haveria de tocar, sim, às 9 horas. Mas, meus dois colegas, eu respeito e me venceram. É bom por isso, na justiça. Ninguém disse tudo sozinho. É sempre um colegiado. Perdi. O sino teria que parar de tocar ou ser adequado, lá, com seus decibéis, às normas protetivas locais. Pronto, aí a intervenção. Porque houve conflito de interesses. Que, quando direitos entram em colisão, há necessidade de fazermos uma relação de acomodação, de modo que o núcleo essencial de cada um fique preservado, mas, à luz do princípio da proporcionalidade, um se faça valer mais que o outro. Aí está o primeiro exemplo de intervenção para assegurar o quê? A convivência social ordenada. Também se garante assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Os senhores sabem disso. Tenho visto muitos pastores, certo, evangélicos corajosos. Eu já atuei, inclusive, já fui promotora de justiça. Atuei também lá na assistência aos presos. Vi pastores levando a palavra do evangelho lá na Papunda, no núcleo de custódia. E vi o formidável trabalho que realizam aqueles presos empedernidos, assassinos, confessos, de repente chorando com a Bíblia na mão e se propondo a uma vida nova. Vi milagres, milagres mesmo, nesse sentido. E pude aquilatar a validade dessa atuação. Também garante à Constituição que quem se negue a uma determinada obrigação em nome de crença não pode ser privado de direitos. Salvo se se recusar cumprir este atano de obrigação a todos os impostos. Estou falando mais em serviço militar mesmo. Este atano de obrigação a todos os impostos de quanto da prestação alternativa. Então, não quer servir o serviço militar, não quer cumprir, o Estado respeita, mas há uma prestação, então, alternativa. Lei 8.239 estabelece a prestação alternativa ao serviço militar. Só se se recusar a essa prestação, que é um serviço público, não tem caráter religioso, então vai ter a perda dos seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso 4 da Constituição. Muito bem. Também se protege o funcionamento de uma igreja de tal sorte que, pelo menos no tocante aos impostos, ela está imune. não vai ser obrigada a pagar impostos, artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição. Olha todo esse aparato legislativo para proteger, que não basta só declarar o Estado laico. Tem que assegurar para todas as condições de exercício, então, dessa liberdade. Quando os bens mais essenciais da sociedade são afetados, aí vem uma tutela complementar do direito penal, com a mais gravosa das sanções, que é a da perda da liberdade. E o direito penal, ele tem um caráter fragmentário. Ele vai proteger só aqueles bens mais importantes, aqueles bens que significam quase que a sobrevivência do grupo. Pois bem, o nosso direito penal, estabelecer figuras rigorosas, como no artigo 208, é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Portanto, se alguém praticar essa conduta, vai sofrer sim intervenção do Estado. O Ministério Público vai exercer a sua função de persecução criminal, ou impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Quem assim proceder também comete crime. Está sujeito a sanções. O Ministério Público vai exercer a sua persecução criminal, com certeza. E o juiz, verificando que há indícios de autoria, de materialidade, condições mínimas de ação, vai receber a denúncia. Pode até, afinal, absolver o denunciado. O Ministério Público, se ao final da instrução verificar que não ficou provada realmente aquela intenção, aquele dolo de impedir, perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, o que era um louco, inimputável. Então, vai até afastar essa possibilidade, vai até pedir que seja absolvida a pessoa. Vire e pendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, aquele respeito mútuo, aquela tolerância, que é indispensável ao convívio social ordenado, respeitar a crença do outro, respeitar seus símbolos religiosos. Pois bem, em breves linhas, eu que asseia-se a legislação a respeito, inclusive a civil também, foi acrescentado um parágrafo primeiro ao artigo 44 do nosso novo Código Civil, novo já com 11 anos, mas novo ainda, em relação ao anterior. São livres a criação, organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público, negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Então, veja bem, os poderes vão se pautar por todas essas normas que exemplificativamente aqui eu mencionei. E, em se tratando, agora no meu âmbito, do poder judiciário, sempre que houver conflito de interesses, o poder judiciário poderá atuar, vai atuar para resolver o conflito, para ordenar a convivência social. Mas, o que ocorre com a função jurisdicional é interessante, é que ela é uma função provocada, depende de provocação da parte interessada, nos termos da lei. E, uma vez provocado, o judiciário tem que responder. E aí, então, é que vem a questão. Muitas vezes, há um evento religioso marcado para um determinado local, como houve lá em São Paulo, se não me engano, a Assembleia de Deus realizava um congresso mundial, convite para todas as partes do mundo já distribuídas, presenças confirmadas, e o ministro da aeronáutica cede o espaço necessário lá na capital de São Paulo, no campo de Marte. Cede para a realização do congresso e ingressam com ação popular para obter liminar. O Estado é laico. Não pode ceder espaço público para a conta. Olha a falta de razoabilidade que foi corrigida na esfera recursal. O Superior Tribunal de Justiça faz ver, então, que aquele mesmo campo de Marte, isso já avançado na década de 90, aquele mesmo campo de Marte, fora cedido para a visita do Papa em 1980. Ou seja, a questão de razoabilidade, de fornecer um espaço maior para um evento. Isso não é subvencionar culto, estabelecer ligação com seus líderes, alianças, impor crenças, subvencionar liturgia, ceder nos limites da razoabilidade, porque lei, direito, é a lógica do razoável. É o logos de lo razonable. Temos que seguir a lei dentro de uma tauta de lógica. E assim o Superior Tribunal de Justiça deixou que os integrantes da Assembleia de Deus participassem daquele evento maravilhoso, muito significativo para a organização, num espaço público. Outras vezes, no âmbito das associações religiosas, verificam-se conflitos. E o que se observa é que, às vezes, grupos sem legitimidade, contrariando o que está nos próprios estatutos, eles assumem deliberações que contrariam os objetivos, destituem diretorias e, à parte, vai ao Judiciário. O princípio da Proteção Judiciária impede, proibiria, que nós recusássemos a tutela invocada. E, por meio de que que vamos agir? Aqui, direito processual na parte civil, direito processual. O processo é um instrumento da jurisdição. Então, o que vai ocorrer, muitas vezes, é uma decisão judicial anulando decisão assemblear, destituindo da direção o grupo que dela se apoderou, em contrariedade à disposição dos seus estatutos. Então, esse é o jogo democrático. Mas, ao final, aquele que intentou a ação pode perder. E, se estava de má fé, nosso Código de Processo Civil tem castigo para isso. É litigância de má fé. O artigo 17, tipo 5 e 18, traz a sanção cabida. A pena que a multa, senhores legisladores, é só de 1%, não parece assustar muito. Mas, aí, perdas e danos, até o limite de 20%, poderão ser reclamadas no bojo do mesmo processo. Mas, como veem, nós temos aqui o jogo do direito. E aqueles que estão sob a esde da justiça, sob a estera da justiça, podem se ver diante dessas situações. Por isso, eu vim aqui para atender a essa indagação. O Estado laico permite a intervenção não impondo religião. Não proibindo um culto. Não estabelecendo uma liturgia. Não. Mas, o Estado é uma coordenação sobre as pessoas, da regência das relações jurídicas de um povo sobre seu território. E, no contexto dessa coordenação, para aplicar o direito posto pelos senhores legisladores e resolver os conflitos e alcançar a paz social. Então, ele vai intervir, como intervém, no âmbito das associações, no âmbito, certo, de todas essas pessoas jurídicas, como as fundações, que, inclusive, estão sob um controle mais restrito. Então, espero ter trazido-se algum esclarecimento, certo, de uma indagação que parece assomar todos neste momento. É possível. Mas, lembre-se, ninguém pode ser considerado culpado se não após o trânsito em julgado de centenaça penal condenatória. E, nossa legislação garante ampla defesa, contraditório, direito de produzir prova, direito de se manifestar, ao final de acompanhar as provas contra-se produzidas, há toda uma garantia para fortalecimento das nossas instituições. Eu agradeço a atenção e fico às horas para alguma dúvida no debate. Isso aí. Desembargadora Ana Maria Duarte, Vossa Excelência foi perfeita nas suas colocações, ponderações, e quero dizer-lhe agora como estou como mediador, mas também sou parlamentar. Nós vivemos debaixo de muita perseguição. pastores nossos existiam por aí, por esse Brasil, delegados de polícia, e hoje eles têm uma relação muito boa com as igrejas, que devido a uma pequena denúncia, eles espancavam pastores nas delegacias. As mulheres de pastores apanhavam nas delegacias. Uma determinada cidade no Brasil estava escrito na entrada dela há aproximadamente 50 anos. Aqui nessa cidade não entra protestante. Lá em Belo Horizonte, na cidade de Jabuticatubas, ali na região metropolitana, um evangélico foi proibido de ser enterrado no cemitério, porque o cemitério era de uma outra religião cristã. Já vimos os maiores absurdos, homens de Deus serem impedidos de entrarem no Brasil, porque eram pregadores evangélicos, como foi o caso de Morre Ciruro. Hoje, por causa de algumas manifestações de expressão, estão estigmatizando todas as igrejas elangélicas. A Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que tem dado uma contribuição, como poucas igrejas, respeitando as demais, tem dado, ou como muitas igrejas têm dado, mas em especial a Igreja Batista da Lagoinha, de onde eu não sou membro, está sendo ameaçada de ser apedrejada no dia de amanhã. por manifestantes intolerantes e radicais. E se nós não tomarmos uma providência, desde já, nossas igrejas serão invadidas. Nossos pastores serão presos. E falo ao Brasil, e falo como parlamentar, tenho andado extremamente cauteloso em relação a algumas coisas, e observando o mover de algumas infiltrações no meio do movimento, para exterminarem com o posicionamento evangélico do Brasil. Parabéns aos senhores e senhoras que se levantam aqui. a vossa excelência, que traz uma exposição bem nítida, apesar do pouco tempo, sobre coisas do passado, do presente, sobre a legislação brasileira, que deve ser respeitada. e que aqueles grupos que se sentem feridos, tanto numa área quanto noutra, do direito, do estado democrático de direito, que se manifestem. e que se manifestem com mobilização. Há uma pequena mobilização aqui e uma mobilização do Brasil inteiro. Mas se mobilizem. Gritem. Esperneiem. Não se acomodem. Protestem. Protestem. se houver invasão do direito da igreja evangélica ir e vir, seja qual for a sua denominação. Gritem. Gritem para todo o Brasil ouvir. Não se acomodem. Eu tenho 38 anos de pastorado. Estou aqui como mediador. Mas também como parlamentar eu tenho o livre direito de expressão. Não queiram me tomá-lo. Parabéns à doutora desembargadora doutora Ana Maria Duarte Amaranto Brito Amaranto Brito porque a vossa excelência mais uma vez foi perfeita. Passa a palavra ao doutor José Antônio Diana Mapele, advogado especialista em direito constitucional e administrativo. Vossa senhoria dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos. senhor presidente, membros da mesa, senhoras e senhores. Muito meu convite e eu gostaria de colocar um ponto antes de iniciar a nossa discussão. Que a minha fala, os meus dizeres são absolutamente técnicos. Eu não vim aqui para ofender ninguém. Eu não vim aqui para criticar ninguém. Sejam profissionais, sejam instituições. Eu sou filho do magistrado. Eu tenho um irmão no Ministério Público do Estado de São Paulo. Tá? Então, até por uma questão caseira, eu tenho que ser simplesmente técnico. Fui chamado para analisar um caso prático, um caso concreto que aconteceu no Estado do Espírito Santo, onde um magistrado determinou, nomeou um administrador judicial para uma entidade religiosa. E este fato em si é que eu fui chamado para, aos olhos do direito constitucional, verificar se estava correto ou não. Há uma grande dificuldade no direito constitucional, porque como ele traz conceitos vagos, conceitos indeterminados, muitas vezes mais de uma, mais de uma norma incide sobre o caso concreto. Então, o caminho corriqueiro para a aplicação do direito é a subsunção, que é o processo no qual a norma prevê determinada conduta, ocorre um fato e ele se encaixa. No direito constitucional, invariavelmente, duas normas se encaixam ao fato. Exemplifico, um artista famoso pede ao judiciário que proteja a sua imagem porque determinado jornalista está fazendo uma biografia que não está autorizada. Ele tem direito à privacidade, tem direito à intimidade, tem direito à imagem. Vem o jornalista e digam, mas eu também tenho os mesmos direitos também constitucionais. Informação, liberdade de expressão. O problema é que as duas partes têm razão. E aí então, realmente, mas existem métodos, o próprio direito constitucional traz métodos para a gente poder valorar e, como bem disse a Dra. Ana Maria, chegarmos a uma conclusão que pensamos ser a melhor. só que, para o caso, então, os dois valores que estão em jogo é a liberdade religiosa e o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Como bem disse também a Dra. O judiciário está de portas abertas para quem provocar. E não pode, infelizmente, negar. Então é o seguinte, na teoria, eu vou ser bem breve, gente, porque, infelizmente, o tempo é curto mesmo. Na teoria do direito constitucional, constitucionalismo vem a ver, grosso modo, resumidamente, vem a ser supremacia da lei, que é estado de direito, mais limitação de poder. Poder estatal é limitado. E aqui todo ele, considerado legislativo e executivo judiciário. Para você ter uma ideia, eu gostaria de ler aos senhores um voto do ministro Celso de Mello, do Supremo, no mandato de segurança. Veja o que ele disse, porque é muito pertinente. O poder, ainda que praticado no seio do parlamento, aqui está dizendo aqui, mesmo no seio do parlamento, o que se dizer dos demais? Não, não se exerce de forma ilimitada, por quê? No estado democrático de direito, como é o nosso, não há lugar para poder absoluto. E ainda que em seu próprio domínio institucional, nenhum poder estatal pode, legitimamente, pretender-se superior ou supor-se fora do alcance da Constituição. Penso eu de plano que a decisão do Espírito Santo é abusiva. Ultrapassa o limite do poder judiciário, do que seria o poder daquele magistrado. e já explico por quê. Os métodos de interpretação constitucional nos esclarecem isso. Ou, obviamente, colocar apenas dois deles devido também ao tempo. Isso que eu estou falando é para escrever um livro, tá gente? Existe um princípio de interpretação constitucional que é o princípio da unidade da Constituição. A Constituição é uma coisa só. Ela é interpretada como um sistema. A Dra. Ana Maria também economizou a palavra aqui. Todos esses artigos constitucionais que garantem imunidade tributária, proteção aos cultos, etc, e tal, formam um sistema e isso mostra que a entidade religiosa é especial. Ela gosta de proteção especial. É diferente das demais pessoas jurídicas. O segundo método de interpretação vem a ser o da proporcionalidade e razoabilidade. Dois termos que às vezes são usados como sinônimo, algumas vezes não. Eu vou utilizar como sinônimo pra gente não esticar muito a conversa. Razoabilidade tem três subprincípios. Que é a adequação entre meio e fim. Não adianta uma autoridade pública dizer na festa de carnaval pra evitar a transmissão do HIV todo mundo tem que ir a pé até o baile. O meio não não condiz com o fim. Existe a proporcionalidade propriamente dita que é um peso do tipo vale a pena este meio pra aquele resultado se vale a pena se o sacrifício não é demais. E um terceiro subprincípio aqui sim muito importante para este caso concreto que eu estou analisando que é o princípio da necessidade. A medida tomada pela autoridade pública e aqui eu considero os três poderes. Tem que ser necessária no seguinte sentido não existir outra medida menos gravosa. Se existir qualquer outra medida menos gravosa a mais gravosa tem que ser afastada. Se não feito isso não há proporcionalidade razoabilidade e a conduta da autoridade é por uma questão lógica inconstitucional e ilegítima. Existe ainda dentro do direito constitucional que se chama de ativismo jurídico. Na falta de normas jurídicas o poder judiciário é autorizado a atuar com base justamente em princípios especialmente os constitucionais. Acontece que o ativismo judicial ele é muito bom sobre esse ponto a sociedade não fica desguarnecida mas ele pode ser perigoso. Nosso professor Luiz Roberto Barroso recentemente nomeado para o Supremo ele tem uma frase interessante que fala o ativismo depois de muito elogiar diz o ativismo traz riscos como os da arrogância, autoritarismo e de uma ditadura judicial. A ditadura judicial me preocupa muito. Por um simples fato não há quem a corrija. Se o executivo comete um erro o legislativo comete um erro a gente socorre do judiciário. A ditadura judicial é um problema sério. Bom, passado tudo isso eu tenho que concluir qual daqueles valores inafastabilidade da jurisdição ou a liberdade religiosa deve prevalecer no caso concreto. o caso concreto se diz uma suspeita de desvio de verbas da entidade. Com base nisso o magistrado retirou todos os membros da diretoria e nomeou administrador judicial. Utilizou para isso uma aplicação analógica com a lei de falências. tenho para mim que a conduta judicial é equivocada é inconstitucional. Com base no abuso com base na falta de razoabilidade ele teria outros meios. Dou um exemplo. Ele poderia ter determinado a realização de uma assembleia para que os fiéis os membros da entidade religiosa definissem se aquela diretoria devia ser trocada ou não. e inúmeras outras. Temos várias medidas menos gravosas então penso eu francamente que a decisão não guarda constitucionalidade. Confesso aos senhores que quando fui convidado para vir para cá me pediram imparcialidade. A pessoa que me convidou disse uma pele que for bom uma decisão você diz do ponto de vista jurídico gente não consigo enxergar acerto francamente. Olhando olhando a questão constitucional. Fui buscar então porque eu prometi essa imparcialidade fui buscar então na regra moral quem sabe moralmente eu consigo justificar também não consegui porque um dos primeiros elementos da moral é respeito ao próximo e essa decisão é muito invasiva desrespeita a entidade religiosa. então eu fico devendo essa imparcialidade porque realmente eu encontrei nada de legítimo nessa decisão. É uma decisão teratológica fora do sistema abusivo. Uma aberração e não vou nem dizer aberração jurídica porque eu acho que o adjetivo jurídica não se encaixa é. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Antônio Diana Mapelli advogado especialista em direito constitucional e administrativo. nesses 158 anos de igreja evangélica no país nós estamos demonstrando a área cultural como pastor Delmo Gonçalves já deixou bem claro a área social a participação política democrática da igreja e claro alguns expositores têm a liberdade plena de se manifestarem em relação àquilo que pode se entender como uma forma de intromissão indevida dentro de igrejas evangélicas e às vezes até digamos que introdução a uma prática ou início de uma prática que pode tornar-se extremamente perigosa para a liberdade de religião no país Passa a palavra agora ao doutor Paulo Roberto Alves Ramalho defensor público do estado do Rio de Janeiro Tempo é de 15 minutos Eminente deputado Lico Portela Honrado presidente desta comissão na pessoa de quem saúdo todos os componentes da mesa em nome da exigidade do tempo senhores deputados eventualmente presentes senhoras e senhores senhores pastores foi dito aqui que direito é essencialmente bom senso é fácil problema que bom senso cada um tem o seu o disparate na cabeça de um louco parece bom senso e o delírio na cabeça do articulado e manipulador também parece bom senso se ele é capaz de manipular é preciso desmistificar ou desmitificar algumas coisas o primeiro é identificar qual é o grande problema do direito o grande problema do direito é ele mesmo porque o direito a lei as normas e sobretudo as penais elas são testemunho do nosso fracasso como seres racionais é inacreditável como por instinto as sociedades irracionais e uso a expressão sociedade no sentido puramente intimológico são capazes de se organizar com colaboração mútua respeito e só fazer mal a outras espécies dentro da absoluta necessidade de sobrevivência nós os racionais precisamos de centenas de leis que nos obriguem a ser solidários compreensivos afetivos afetuosos sob pena não raro de cadeia nós temos um tipo do quadro penal por exemplo que diz o seguinte deixar de prestar socorro ao doente ao velho ao enfermo à pessoa correndo perigo nós precisamos colocar na lei que quem não prestar socorro vai para a cadeia por causa disso e por que colocamos na lei porque nós não somos capazes de absorver esse valor com o valor intrínseco da existência humana então o direito e a prova sobretudo o direito repressivo é a prova do nosso fracasso e ele é essencialmente manipulador e dissimulado e os operadores do direito conscientes ou inconscientemente colaboram para que o direito conserve essa característica dissimulada e manipuladora nós os advogados e aqui não há crítica nenhuma é uma crítica puramente filosófica nós os advogados os juízes os promotores os defensores conscientes ou inconscientemente vendemos essa ilusão e nos autodenominamos com nomes altamente pomposos como justiça fazer justiça promotores de justiça como se o papel do juiz fosse fazer justiça como o papel do promotor fosse promover justiça o compromisso deles é com a lei o que estabelece justiça ou injustiça numa sociedade organizada são os valores que lhe servem de suporte a elaboração da legislação casa que se faz justiça é casa de leis não é casa de aplicação de lei é preciso acabar com essa visão distorcida a aplicação de lei não faz justiça uma sociedade se organiza a partir de valores e incorpora o seu ordenamento jurídico à medida que a legislação é elaborada para consagrar esses valores o direito é intensicamente conservador ele chega chega a se dizer ensina-se na faculdade isso e repete-se em todos os lugares a lei está sempre em hora com o fato social primeiro o fato social muda exige transformações aí a lei que está atrasada ela vem e se modifica para se adaptar ao fato isso é uma farsa às vezes a lei é progressista e o fato social é reacionário nós temos leis altamente progressistas no Brasil leis que honrariam qualquer nação desenvolvida como a lei que regula o sistema penitenciário que o preso só pode ser privado da liberdade que ele tem direito a uma série individual e essas leis não são cumpridas mas temos leis a serviço de outros grupos como você compra um carro financiado paga uma fortuna por um carro e depois de algum tempo perde não consegue pagar uma prestação a lei vai e te toma esse carro e até pouco tempo atrás ele mandava você para a cadeia como ladrão do próprio carro que você comprou então o lugar da justiça palácio da justiça promotores de justiça isso não é crítica a função a visão filosófica eu sou defensor público e também participo da farsa de que vou botar um sujeito pobre negro analfabeto no judiciário igualzinho a um adversário milionário também participa dessa farsa seria estranho que um país que não tem justiça na moradia não tem justiça no transporte não tem igualdade na mobilidade que está em moda na saúde pública não tem justiça em lugar nenhum quando chegasse na hora dos conflitos do poder judiciário aí todo mundo num passe de mágica ficasse iguais é claro que não fica então primeiro há que se ter essa visão é ruim a lei é ruim o judiciário é mas será pior sem eles não há dúvida nenhuma porque nós somos fracassados e não desenvolvemos a solidariedade e o afeto como um móvel fundamental de conviver em sociedade e nessa questão específica e o tema é muito amplo eu não teria obviamente tempo para isso tudo mas essa questão específica de intervenção o judiciário intervém demais e por culpa da própria sociedade falou-se aqui ditadura do judiciário eu não tenho medo da ditadura do judiciário a ditadura que mais me assusta hoje é a ditadura da mídia porque ela é difusa e glamouriza uma informação passada em 5 segundos numa emissora de televisão que é capaz de ter grupos econômicos que controlam 80% de todos os meios de comunicação no país produz um efeito devastador então o judiciário é chamado a toda hora principalmente pela mídia a intervir em demasia cria-se uma cultura de que o judiciário pode resolver tudo e que o direito resolve tudo quando o direito não resolve nada o objetivo da vida harmônica em sociedade é instrumentos de controle social democrático desde que nasce o indivíduo é inserido em vários na escola no condomínio no clube nenhum desses instrumentos funciona e ele se torna um indivíduo nocivo à coletividade dele em geral e aí quando nada resolve diz assim agora a gente pega e coloca o direito penal que vai resolver não vai resolver vai piorar eu sou professor de direito passei minha vida estudando direito penal processo penal e constitucional e digo que o direito penal é o lixo da sociedade nós lidamos com o lixo fala-se a intervenção mínima é verdade mas a prática é uma aposta vê-se um presidente da república e dizer agora vamos transformar o crime de no seu crime em um idioto como se isso resolvesse se isso resolvesse isso vai ser uma maravilha eles executam pessoas a morte toda hora porque não é isso que resolve nessa questão específica porque eu tenho tempo e eu sou e estou tentando me disciplinar ao máximo aqui quero ser rigoroso e peço que o presidente seja mais rigoroso comigo até me avisa com 6 7 minutos dessa questão específica de intervenção que eu não chamo de intervenção só na igreja é intervenção na sociedade civil como um todo o judiciário tem que recolher as suas patas patas não no sentido pejorativo de que seria animalismo é porque uma coisa como disse eminente desembargador com absoluta precisão são as relações dessas entidades e das igrejas e da religião com terceiros um sino e um exemplo bem feliz que pode incomodar terceiros outra coisa são as questões da igreja e da religião que se inserem num contexto interno interna corpores como se diz em latim essas questões interna corpores o judiciário para intervir jamais jamais pode intervir na entidade essa sentença que foi lida aí é o primor de bolsaridade jurídica o juiz pode afastar um pastor de uma igreja se ele tem poder financeiro se ele é acusado de crime pode a lei diz que ele pode como medida cautelar o código de processo penal permite afastar ele de qualquer função agora o fiel que está ali que dá o seu dízimo a sua contribuição patrimônio que é dele porque uma igreja não é uma empresa ela não tem relações econômicas com o terceiro embora algumas até tenham o que a meu vir é uma deturpação também mas compreensível a igreja não é uma empresa a igreja é como se fosse uma cooperativa do ponto de vista estrutural o que tem ali é patrimônio dos fieles então o juiz não pode impor um terceiro para administrar um patrimônio de fieles e muito menos reger a sua fé eu vi nesta sentença me mostraram também a primeira decisão do juiz parece que caminhava no caminho certo afastou afastou ficção prazo esperava-se juridicamente logicamente que ele fizesse o que você fulano doutorando eu entendo e eu não estou entrando aqui no mérito das aposições criminais por enquanto nem teria tempo para isso eu entendo que vocês não podem administrar um patrimônio financeiro desse então é o seguinte eu estou nomeando porque é urgente alguém por 15, 20 dias e vocês façam uma semana e escolham o outro agora eu nomear um interventor como nomear um interventor para medir o conflito da minha mulher comigo e dos meus filhos isso é um disparate alguém precisa dizer acordem certos juízes os juízes os juízes tem muitos bons juízes excelentes juízes mas também tem uma turma que se perdeu num caminho e a palavra aqui é usada no sentido pejorativo meu messiânico que acha que perde curar todos os males da sociedade e não mede esforços partícula política de os fins justificam os meios a Itália viu um juiz e a Itália que passou por um período repressivo violento viu um juiz que era o ícone do combate à violência ser afastado por arbitrariedade e eu nem digo que esse juiz lá ou cá seja honesto ou desonesto é a saidade humana que leva as pessoas ao delírio e ao juiz a sociedade deposita acha que ele porque a mídia que era assim o ministro Joaquim Barbosa é engausado nesse país se ele for candidato a presidente da república talvez ganhe eleição eu tenho alguma coisa contra o ministro Joaquim Barbosa claro que não mas tem alguma coisa contra ele presidente da república claro que sim nunca fiz política na vida é uma celebridade de festas instantâneas engelsado pela mídia e talvez amanhã eu corro risco e dizer que eu fiz crítica ao ministro Joaquim Barbosa quando não estou fazendo críticas ao ministro Joaquim Barbosa estou fazendo crítica a essa personalização de milagreiros de ocasião então o juiz precisa se controlar esse magistrado precisa isso aqui não é um ataque pessoal ele é um convite a reflexão ele tem que pensar e olhar eu tenho dever de punir e apurar delitos sim mas eu tenho parâmetros que eu não posso fugir a condição federal diz que nenhuma tenda criminal passará da pessoa do criminoso o juiz em medida cautelar que não é uma condenação impõe uma sanção humilha porque isso é uma humilhação dos fiéis de uma igreja por um terceiro estranho que não comunga a sua fé e eu não tenho religião quero dizer isso humilha sacrifica e deixa um sujeito gerir um patrimônio que pertence aos férios como bem entende isso não tem pé nem cabeça o código de processo penal parai só olha a lei medida prisão preventiva é a última coisa que se deve fazer nós temos uma magistrada desembargadora que deve ter tido não sei se você está no crime ou cível ou provavelmente no cível mas deve ter tido sua experiência no crime prisão preventiva é um papel perigoso as cadeias estão barrotadas inventamos até os gemas eletrônicos que não funcionam uma boa ideia returpada na prática aí a lei diz que o juiz pode são medidas cautelares diversas da prisão diversas que o juiz deve optar primordialmente por uma medida cautelar que não seja justamente a mais gravosa a prisão são medidas cautelares diversas da prisão proibição proibição de acesso ou frequência em determinados lugares quando por circunstâncias relacionadas ao fato devo indiciar de um acusado permanecer diante é distante desses locais para evitar o risco de novas infrações isso é inciso 3 proibição proibição de ausentar-se da comarca suspensão vejam senhores suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais era só ele aplicar esses incisos é estou afastando essas pessoas das funções financeiras administrativas com base no artigo 319.4 e não precisava fazer esse desafio inconsequente e acredito em voluntário involuntário que era o cães da boa-fé há centenas de milhares infiéis que são humilhados por uma decisão judicial dessa natureza é tudo uma questão de bom senso mas como eu disse esse magistrado também achou que o bom senso dizia isso esse é o grande plano de vida e aqui não vai não é pessoal a crítica eu diria isso a ele pessoalmente tal como estou dizendo aqui o entusiasmo é natural passei a minha vida a minha formação intelectual e prática judicial foi durante 25 anos do tribunal de júri então eu tenho o mesmo vício de alguns parlamentares salvo o nosso deputado que é um homem de uma leneza a toda prova mas diria exatamente isso que estou dizendo questões internas a corpos não só da igreja mas de entidades de organizações civis daqueles que não tem fins lucrativos nas questões que não refletem para terceiros sem danos a terceiros o juiz deve evitar intervir mas quando intervém ele intervém nos efeitos danosos e não na essência das instituições desnaturando-a vilipendiando humilhando os seus fiéis essa decisão é uma lástima e eu espero que esse magistrado se tiver conhecimento pela internet ou por qualquer coisa eu espero que ele a primeira decisão dele parecia caminhar nesse sentido e depois vem esse desastre que não ajuda a justiça não colabora com composição de conflitos e desperta extremos opostos ao extremo que ele próprio escolheu com a sua decisão muito obrigado presidente agradeço ao doutor paulo roberto alves ramalho pela sua exposição me lembrando de uma palavra do homem de letras o homem preparado já que eu estou aqui no meio de pessoas que conhecem bem do que ele dizia paulo disse uma vez a um certo governante ou um governante disse certa vez a paulo quase me persuades a ser cristão por certo a persuasão é uma arma importantíssima é entendo perfeitamente a explanação de vossa excelente de vossa senhoria e queria dizer uma coisa e agora como parlamentar já que eu também já dei algumas opiniões antes de passar a palavra ao deputado zaia silvestre que aqui está em relação a candidaturas sejam elas quais forem é o brasil é aberto para todas as candidaturas né então que que venham todos aqueles que querem contribuir para o brasil candidatando-se à presidência da república ao parlamento ao senado é um processo até natural entendo bem a preocupação de vossa senhoria nesse sentido mas é é faz parte também do processo democrático agora concernente a explanação percebemos a competência e a autoridade não é a toa que nós aqui nessa câmara e principalmente e principalmente eu tenho trabalhado muito em relação aos defensores públicos brasileiros lamentavelmente que o estado brasileiro não tem dado ao defensor público a defensoria pública da união e dos estados os estados precisam também se voltar para isso nós não temos dado o valor que a defensoria pública no brasil merece e o destaque ela merece a consideração e o espaço para que a defensoria pública possa trabalhar no nosso brasil parabéns doutor paulo roberto eu passo a palavra agora já disse a vocês a questão do tempo que os parlamentares têm deputado Zair Silvestre está aqui estamos liberando três minutos para vossa excelência senhor presidente senhor presidente senhores da mesa parabenizar aqui o nosso deputado presidente dessa comissão deputado Linho Portela por essa esse requerimento que vem uma hora muito apropriada parabenizá-lo por trazer essa 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 comissão homens e mulheres que têm domínio sobre essa matéria que pode muito nos ajudar essa casa que sempre está sendo pautada muitos anos de fora para dentro e este é o atropelo que nós estamos vivendo esses clamores da rua é fruto da ingerência nesta casa e tendo ingerência na casa das leis o resultado é esse aí que nós vimos é o clamor das ruas porque as leis não estão sendo colocadas no momento na hora certa e falhando regulamentação para o cidadão falha automaticamente a competência deles ter o seu limite então eu costumo dizer que o pote encheu e encheu ele tem que entornar infelizmente e aqui eu não pude estar na exposição dos outros expositores aqui o pastor Delmo Gonçalves diretor do Instituto de Ensino Tecnológico da Igreja da Convenção Batista doutora Ana Duarte Armando Brito especialista em Direitos Civil desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal doutor ouvir o doutor parte da exposição do doutor Paulo Alves Ramalho que muito bem aqui esplanou a respeito desta interferência num segmento eclesiástico regulamentado pela nossa Constituição e que é agredido pelo sistema público de justiça que vem trazer um prejuízo muito grande a esta comunidade evangélica que tem contribuído e eu costumo dizer que não tem outro segmento da sociedade que produz o que um segmento evangélico segmento religioso produz. Ele pega o lixo da sociedade traz pra dentro da responsabilidade dele sem recurso público produz casas que não tem nenhuma casa desta produzida ou construída com dinheiro público que justifica aquilo que o segmento religioso evangélico faz no Brasil. Traz lá o lixo que virou a sociedade e transforma ele num cidadão de bem cumpridor dos seus deveres mas alijado do direito que diz a Constituição que todos somos iguais perante a lei. Nós estamos vendo aí essa agressão colocada dentro de uma igreja que pautada dentro dos princípios bíblicos cumprindo o seu papel com homens dedicados sem conhecimento de causa e saber a causa maior e o conhecimento maior que Deus deu através da sua palavra eles desenvolvem um papel que nenhum de nós se não for a chamada se não for a vontade de Deus consegue produzir que muitos não entendem muitos não sabem como que uma pessoa consegue se desvencilhar e sair de toda a iniciativa privada e cuidar de uma coisa que é tão preciosa que é uma alma é o mais bem mais precioso que existe na face da terra é uma alma é aquilo que Deus deu através do seu filho Jesus Cristo para que a pessoa tivesse essa riqueza que temos paz alegria e não tem segmento organizado da nação que produz isso isso é produzido através de igrejas através de homens vocacionados chamados para fazer esse trabalho e vem essa agressão qual diz aqui o doutor Paulo Roberto para que interfira e intervenha dentro de um segmento e faça essa agressão tão grotesca não dando oportunidade não dando condição de ser gerido um bem um patrimônio uma riqueza dessa que é uma igreja através dos próprios integrantes dela doutor José Antônio Diana Mapelli que também esteve está aqui conosco eu não tive a oportunidade de ouvi-lo mas a minha interferência aqui é para agradecer a vinda dos senhores que nos ajuda muito nesse momento que estamos aqui nessa casa com essa bandeira de estar lutando pela família é o outro bem primário da nossa sociedade que é a família estamos aqui com o nosso deputado Linco Portela que está aqui já em vários mandatos lutando para que as nossas instituições que cuidam da família que são as igrejas possam ter a sua voz a sua vez a sua responsabilidade que ela faz lá com os seus entes respeitada então eu quero parabenizar mesa ao nosso presidente parabéns pelo requerimento e que não fique somente nesse mas que nós possamos ampliar essa discussão com outros em outras comissões e em outros momentos que virão com o integrante dessa casa aqui para que nós possamos ser respeitados e eu quero encerrar dizendo o seguinte se nós não fizermos a nossa parte interferir na sociedade organizada mostrando o bem maior que temos ela vai interferir trazendo o prejuízo para o nosso meio muito obrigado presidente parabéns aos senhores expositores obrigado deputado que é um deputado atuante nesta casa tem muitas comissões onde ele tem passado agora nesse momento nos dá o privilégio da sua presença da sua intervenção e que essa casa continue sendo contemplada pelo trabalho de vossa excelência também a nação brasileira bem agradeço a todos e parabenizo pelas brilhantes exposições após as exposições dos nossos convidados passemos então agora aos debates comunico as regras de condução para a realização dos debates lembrando que estão sendo transmitidos pelo webcâmara e pela e pelo e-democracia gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de dois minutos cada pessoa que for fazer a sua intervenção terá um prazo de dois minutos e os expositores aqui a mesa terão prazo de três minutos para responderem as questões caso alguém queira se manifestar dos inscritos aqui apenas como uma manifestação terá um minuto a mais terá três minutos caso ele não faça uma pergunta e apenas uma manifestação terá por certo então nós daremos três minutos passo a palavra agora antes de passar a palavra a primeira pessoa inscrita e tendo em vista que este evento está sendo gravado solicito a gentileza de todos os inscritos que antes de fazer esse questionamento diga o seu nome por certo eu direi aqui e a instituição que representa bem como assine autorização para publicação da sua fala passo a palavra a primeira pessoa escrita que é Gilmar da Silva Ramos Gostaria então de parabenizar meu nome da igreja da igreja Cristã Maranato estou como pastor nessa igreja há quatro anos sou membro dessa igreja há vinte e oito anos aonde tenho servido ao senhor procurado ser um servo fiel Gostaria então de parabenizar então a mesa do seu presidente pela iniciativa nós sempre costumamos falar nas oportunidades em que participamos de alguns eventos espirituais em que toda vez que nos encontramos para buscar o senhor é uma oportunidade que nós temos de alcançar algo da parte dele um milagre uma maravilha da parte dele mas também faço aqui essas palavras nessa ocasião aplicando ao contexto toda vez que nós participamos de um seminário de algo que vai acrescentar a nós é uma oportunidade que nós temos de aprender algo mais e de poder compartilhar então conhecimento né comunhão de valores e de entendimentos então parabenizo então essa iniciativa e como membro dessa igreja eu abri a palavra e folhei aqui a bíblia e o senhor me deu uma palavra o que que eu gostaria de compartilhar e entendo até que esteja inserido no contexto até porque nós como membros temos vivenciado esse momento delicado da igreja e como membros somos afetados mas nós confiamos no senhor e sabemos que assim como ele sempre cuidou do seu povo dos seus ele tem que cuidar de nós e esse evento eu entendo até que seja uma manifestação da parte de Deus que contribui em favor do seu povo da sua igreja é uma palavra que eu abri não meditei com antecipação mas simplesmente folhei e abri as impertinentes e eu gostaria de compartilhar então com os senhores que está aqui em Isaías capítulo 29 a partir do versículo 19 até o 24 quando fala assim os mansos terão regozijo sobre regozijo no senhor e os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel pois o tirano é reduzido a nada o escarnecedor já não existe e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade os quais por causa de uma palavra condenam um homem os que põem armadilhas ao que repreende na porta e os que sem motivo negam ao justo o seu direito portanto acerca da casa de Jacó assim diz o senhor que remiu a Abraão Jacó já não será envergonhado nem mais se empalidecerá o seu rosto mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles santificarão o meu nome sim santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel e os que erram de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores hão de aceitar a instrução então Deus sempre belou mais 30 segundos amém Deus sempre belou pelo seu povo e penso que nessa presente data nesse momento Deus ele está presente e nós temos aqui representantes de outras igrejas que não é igreja que está maranata e sabemos que Deus ele tem as suas mãos postas sobre aqueles que o temem e os guarda e os livra e os abençoa então mais uma vez eu agradeço a oportunidade e parabenizo a todos pela iniciativa e que Deus possa nos abençoar Faço a palavra Elias Matarassade se não me engano o nome ou Assade Associação Brasileira de Advogados Criminalistas Assade Silêncio Obrigado Elias Matarassade presido a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas Obrigado Talvez eu precise de 3 minutos para fazer um encaminhamento de uma sugestão para uma lei que venha a regulamentar esse problema que estamos vivenciando liberdade para fazer 3 minutos 3 minutos concedidos excelentíssimo senhor deputado Alinco Portela nobre presidente da comissão de organização participativa demais componentes da mesa parlamentares autoridades judiciárias religiosas civis senhoras senhores os saúdo e os reverencio eu sinto-me honrado em dirigir-lhes a palavra Alfred Thomas Mason norte-americano dizia para criar um governo não é necessário grande prudência estabeleça-se a sede do poder ensine-se a obedecer e a tarefa estará concluída e mais otorgar liberdade é ainda mais fácil não exige guias basta deixar as redes soltas porém fundir estes dois elementos liberdade e restrição que é um desafio em um conjunto harmônico isto requer uma mentalidade sagaz poderosa e acomodatícia eu acredito na liberdade senhor presidente e parabéns os evangélicos pelas lutas centenárias e acima de tudo pelos mártires que diuturnamente se fazem como tivemos notícia há pouco quando eu vejo esse povo nas ruas sentindo o incomparável gosto da luta lembro que nós advogados senhor presidente como os parlamentares saímos nas ruas todos os dias lutando por direitos e liberdades assegurados pela constituição e esse gostinho dizia eu para o manifestante é bom lutar o desafio nosso é que temos que lutar com ética e não com violência portanto eu venho dizer que nem o direito oposto nem os livros sagrados ou a sociedade querem que culpados se safem ou que inocentes paguem pelo que não fizeram mesmo o culpado deve ser punido apenas no seu exato grau de culpa afinal não vim chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento e daí deste preceito religioso acabou nascendo o princípio da ressocialização das penas disposto na constituição federal acredito também doutor anamaria e paulo ramalho e mapele doutor delmo que as religiões também são excelentes escolas de ensino da ética não podem ser obstaculizadas isto já está na constituição fala-se em liberdade mas não se assegura fala-se em estado laico onde assim como as religiões não interferem nos negócios do estado o estado também não pode interferir com as organizações religiosas direto ou indiretamente ao entregar-lhes a sugestão presidente portela que impede investidas estatais contra as religiões que deverá ser aprimorada evidentemente quero lembrar também como registram os oradores aí que antecederam do desvirtuamento que ontem ocorreu no espírito santo onde a justiça decretou intervenção judicial em uma igreja por favor alguém diga para aqueles pastores e eu vou balbuciar daqui Cristo perdoou baseado no raciocínio de que eles não sabiam o que estavam fazendo porém aquelas fontes interferentes sabem exatamente o que estão fazendo portanto eu creio que deva ser levada esta palavra àqueles pastores porque eles são obrigados a se expor e eu denomino isto de irreparável prejuízo institucional que eles estão sofrendo eu quero lhe entregar esse projeto e fazer esse meu registro e até dizendo daqui mais uma coisa para o remato senhor presidente se Cristo teve juízes iníquos por que que aqueles pastores não poderiam também ter alguns juízes iníquos é a minha sugestão que estou entregando a Bacilês doutor Elias gostaria de perguntar-lhe esse projeto está sendo entregue a esta comissão em nome de qual associação? associação paranaense dos advogados criminalistas ok obrigado esta comissão é apta para receber as sugestões de projetos de lei para tramitarem nesta casa passo a palavra a Wagner Lopes da Igreja Cristã Maranata vossa senhoria dispõe de até dois minutos ou três minutos caso seja uma consideração dois minutos para uma pergunta à mesa gostaria de parabenizar a mesa os expositores a iniciativa do ilustre presidente dessa comissão a casa os presentes pela iniciativa e por tudo aquilo que foi apresentado aqui como foi colocado pelo vossa excelência meu nome é Wagner Lopes de Carvalho sou pastor da Igreja Cristã Maranata e sou membro dessa igreja há mais de vinte anos surpreendeu-me as atitudes tomadas pela pela justiça do estado do Espírito Santo sobremodo surpreendeu-me porque imaginei que no estado de direito no nosso país no estado laico não caberia mais a intervenção do estado em instituições religiosas como vem sendo como vem ocorrendo na igreja onde eu congrego a minha colocação aqui neste momento é justamente em relação a um comunicado desse novo interventor judicial foi colocado que é administrador mas a maneira como ele se conduziu o que ele falou acerca das ações que devem ser tomadas por parte da nossa igreja ultrapassam a esfera administrativa eu nem vou colocar aqui a questão que foi apresentada pelos expositores aqui da mesa questões de natureza judicial legal mas o interventor ele está entrando em questões de cunho eclesiástico determinando que pessoas que saíram da igreja que não querem congregar da igreja que falaram mal da igreja que foram né que decidiram por bem por escolha própria saírem dessa denominação voltarem com as mesmas funções com os mesmos né com as mesmas honrarias com a expressão que ele utilizou uma instituição que foi né por essas pessoas vilipendiada perdão há há o perdão sempre há é o ensino maior que o Senhor Jesus nos ensinou a misericórdia do Senhor ela sempre vai à frente mas o que eu gostaria de colocar aqui especificamente é a entrada a decisão desse interventor desse administrador judicial em questões de cunho eclesiástico destituindo extinguindo um conselho de pastores eleito por uma assembleia legalmente convocada e eleita pelos membros da nossa igreja ele colocou e está publicado no jornal A Gazeta no Estado do Espírito Santo o conselho do pastores o conselho presbiteral está extinto sendo que o estatuto da nossa igreja determina que esse conselho somente pode ser extinto por outra assembleia ele mesmo determinou que isso vai ser feito determinando como deve ser o conto como devem ser as mensagens o que deve ser pregado está lá no jornal A Gazeta vocês podem depois consultar Estado do Espírito Santo isso foi colocado por esse preventor então eu gostaria de colocar que exatamente esse ponto para vocês são os expositores vocês são os doutores do direito não é minha área o que eu sei é pregar a palavra de Deus é assistir os necessitados é orar pelos enfermos é aquilo que Paulo como foi citado aqui pelo ilustre presente dessa mesa aqui colocou é o exemplo daquilo que nós devemos como servos de Deus fazer e o exemplo maior quem deu foi o próprio Senhor Jesus indo atrás dos necessitados indo atrás daquelas ovelhas perdidas foi isso que eu aprendi é isso que eu faço entendo praticamente nada de lei mas eu entendo aquilo que se chama graça de nosso Senhor Jesus Cristo e eu gostaria que que os senhores colocassem exatamente para nós é que eu sou eu como pastor e estou abismado em uma interferência de natureza estatal naquilo que eu como pastor devo pregar ou deixar de pregar e eu gostaria que vocês colocassem expusesse exatamente acerca dessa minha colocação muito obrigado desembargadora Ana Maria Duarte vossa excelência poderia fazer uma consideração acima da exposição do nobre Wagner Lopes com prazer primeiro eu quero adiantar que por uma questão de disciplina do poder a que pertenço eu não posso emitir qualquer juízo de valor sobre decisões de meus colegas a lei orgânica da magistratura nacional ela tipifica como grave infração então eu falar que o juiz errou ou acertou em um caso concreto não será possível e a exposição para os senhores foi em termos da principiologia constitucional do significado do estado laico e da possibilidade sim da ordenação estatal interferir nas relações privadas e assinalei de início que somos um poder que exerce função provocada juiz não sai por aí procurando erros ilícitos para punir não é essa a nossa função nós agimos por provocação de partes que tem interesse legítimo por exemplo na esfera penal já fui defensora já defendi em plenário de júri assassinos sim fui a voz deles no plenário assassino que mataram com 24 sacadas existiu meu papel na defesa fui defensora bastante assinada e compreendo e louvo aí a atitude do nosso nobre defensor defensor é assim mesmo é assim mesmo eu fui aguerrida depois passei para o ministério público fui promotora de justiça exerci a persecução criminal até resolvi fazer o concurso para juiz fiz o concurso chorando de saudade deixei minha beca que hoje é envergada por minha filha uma é na magistratura uma é no ministério público eu tenho muito orgulho disso e estou na magistratura veja bem prisão preventiva é decretada vamos atar ao instituto quando há dois perigos três perigo para a área impública o assassino desvairado está aí matando está aí afaltando vamos segregar até apurar o fato presunto inocente gente infelizmente se nós não temos condições de oferecer um sistema prisional condigno com a palavra dos administradores dos legisladores é uma pena realmente é uma instituição falida a cadeia do Brasil instituição falida a pena privativa de liberdade mas a falta de alternativa se segrega para não continuar esfaqueando roubando assaltando o outro fundamento da prisão preventiva prisão preventiva é a prisão sem pena com a presunção de inocência a gente pode absolver no final é importante a gente pensa até nas condições carcerárias já sequentei tapuda há anos mas indo lá para atender a população carcerária e vi o trabalho magnífico maravilhoso dos evangélicos não me canso de exaltar que função magnífica estão exercendo levando a palavra de Deus a eles nossa senhora fator de ressocialização maior caminho de Deus muito bem agora outro perigo além da ordem pública esse que é o problema que o que não está nos altos não está no mundo nós somos uma função provocada e julgamos conquistar no processo não é o que escutamos no corredor não é o que ouvimos no telefone não foi produto uma denúncia anônima é aquilo que a gente conta no processo e dando oportunidade para o outro contraditar prova e contra prova depois é que vem o julgamento e qual é o perigo? prejuízo prejuízo para a instrução criminal é aquele que se santificar vai ameaçar testemunha vai ter amigos aliados que vão apagar destruir documentos optar testemunhas e prejudicar o que vem para os altos que é como os altos que o juiz julga os advogados sabem disso que não está nos altos não está no mundo então o segundo fundamento da prisão preventiva é garantia da instrução criminal quando houver perigo de não se conseguir botar aqui nos altos a verdade porque eles estão trabalhando nos bastidores cara muito bem o terceiro fundamento aí esse já vai no final do processo garantia da aplicação da lei penal para evitar que fuja do distrito da culpa e nunca mais se consiga aplicar sanção são esses basicamente os três fundamentos o decreto de prisão preventiva tem que ser bastante fundamentado mas outra coisa vou muito falar em juiz cadê os desembargadores alguém está sabendo recorrer claro que deve estar sabendo pode se recorrer imediatamente provocar o desembargador e desembargador pode num primeiro momento decidir sozinho mas em seguida falei a história do sino dois a um princípio da colegialidade aquilo que o juiz decidiu vai ser revisto por um grupo com mais experiência certo um grupo mais maduro e que não vai decidir sozinho no mínimo três e dependendo do recurso vai para outro órgão ainda maior para embargos infringentes ou de nulidade aí por exemplo no meu tribunal esse órgão tem oito integrantes oito integrantes então no mínimo oito para julgar um recurso se houver algum voto vencido se houver alguma divergência isso no âmbito dos recursos ordinários fora os períodos do Banco de Justiça Supremo então aquela questão recorra-se também numa decisão única não é afinal nós temos todo um sistema de controle interno de revisão das decisões até chegar se o caso ao excelso pretório então e o Ministério Público quando pede uma prisão preventiva ao juiz deve levar elementos suficientes então há que se ver isso por isso não posso no caso concreto no caso concreto realmente não posso emitir qualquer juiz de valor estou falando como funciona a justiça nesses casos alguém provocou o Ministério Público levou o fato ao Ministério Público o Ministério Público reúne elementos e vai para o juiz oferecer denúncia se houver um dos três perigos tem que justificar e os desembargadores poderão rever isso para justificar então é todo um sistema claro que pode falhar senhores nós somos seres humanos estamos sujeitos a erro não posso aqui em São Consenso com 25 anos de justiça só na magistratura fora as outras atividades concluindo eu não posso dizer que nunca tenha feito uma injustiça não posso garantir isso meu Deus do céu não sou é dotado aquele dom divino da onividência onisciência todavia é assim que funcionam as instituições é um órgão que investiga o órgão que acusa o órgão que acusa claro que tem que ter mais poder de investigação a melhor escolha de seus fatos que traz para o juiz função provocada obrigada é nesse sistema então eu agradeço a oportunidade só para explicar como funciona o sistema para os senhores para entenderem esses fatos que aí estão já estive nas três posições que estão vendo a justiça aqui muito obrigado obrigado desembargadora doutor José Antônio mapele advogado especialista em direito Wagner né meu querido Wagner eu como sou advogado não tenho limitação só a limitação ética posso falar à vontade a decisão judicial é um absurdo eu conheço o caso lhe não existe o que esse magistrado fez prova por A mais B o juiz não pode tudo isso o brasileiro tem que se aprender magistrado não é majestade e esta frase quem falou foi o ministro Gilson Dippe quando o presidente no CNJ lá em Curitiba falou pros desembargadores de lá magistrado não é majestade não pode tudo não pode até pensar que pode mas não pode e a questão de ser provocado a questão de ser provocado compreendo a doutora que ela não conhece o caso concreto tá a questão de ser provocado é o seguinte não é a partir da provocação a partir da provocação e a legalidade e a constitucionalidade que mandam se eu pedir ao judiciário que me autorize matar alguém ele diz não é bem simples assim a decisão é um absurdo especialmente quando se trata do conselho presbiteral aí não tem nem o que dizer eu sinceramente fico sem palavras obrigado pastor Belmo que além de diretor das instituições de ensino teológico da convenção batista nacional é pastor também e faz parte da convenção batista nacional em minas gerais eu penso que em qualquer situação que envolva uma instituição evangélica deve-se levar em conta o grande legado que ela é e que ela representa para a sua nação deve-se levar em consideração as consequências que advirão sobre aquele povo as consequências éticas morais os constrangimentos eu penso que todo julgamento que se deve fazer em suma de um povo tem que se tomar todo o cuidado devido e tem que se ter toda a cautela a igreja evangélica ela constantemente ela vem sendo tratada como não merece no nosso país constantemente eu sou evangélico desde os meus seis anos de idade eu já vi muita coisa estranha acontecer e na maioria das vezes infelizmente nós somos tratados com imparcialidade com parcialidade eu penso que deve-se perceber ter a sensibilidade quando se pega um caos que envolve todo um povo não só no estado do espírito santo mas em todo o país deve-se medir a consequência do desastre que pode estar causando obrigado professor Bel palavra de prudência vou passar a palavra agora ao doutor Paulo Roberto Ramalho defensor público do estado do Rio de Janeiro e advogado especialista em direito penal em nome da brevidade do tempo tudo que já foi dito aqui altamente satisfatório é o seguinte acho que esse juiz deu sorte porque se ele faz isso com a igreja católica estava esconungado doutor Alexandre Laranjeira juiz federal senhor presidente eu gostaria de em primeiro lugar cumprimentar a mesa por essa extraordinária iniciativa desse seminário e do estudo deste caso da igreja de San Maranata quero dizer que eu estou pastor da igreja de San Maranata e sou juiz federal há 20 anos o que me coloca estranhamente na posição de pedra e vidraça ao mesmo tempo e por isso é muito interessante participar de um evento como esse gostaria de saudar também de forma muito especial doutora Ana Maria Duarte Amarante Brito por conta dos nossos laços pessoais eu fui membro do Ministério Público do Distrito Federal fui colega da doutora Isabel Brâncio que venha a ser filha da doutora Ana Maria na Universidade de Brasília portanto conheço há muitos anos e para mim é uma alegria estar compartilhando esse momento aqui com a doutora Ana Maria eu gostaria de formular uma pergunta senhor presidente aqui dirigida ao doutor José Antônio Diana Mapelli a respeito dessas questões e até porque sendo ele advogado não está sujeito a disciplina judiciária que limitam a mim e a doutora Ana Maria com relação ao trato dessas questões eu vou adentrar aqui a questão da decisão judicial em si até porque os efeitos da decisão já foram aqui bastante explorados na intervenção do meu colega Wagner o que eu gostaria de perguntar para o doutor José Antônio é a questão da liberdade religiosa no âmbito constitucional vamos colocar um aspecto interessante desse caso nós temos um dos nossos pastores que é tido como um líder espiritual da igreja e nós temos visto assim a todo instante que de uma forma ou de outra tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário de uma certa forma vem tentando evitar que essa pessoa exerça essa liderança junto ao povo eu gostaria de perguntar ao doutor José Antônio depois disso é constitucional como é que fica a liberdade de escolha de do seu líder religioso essa pergunta eu gostaria de fazer doutor José Antônio com a palavra o presidente teve que retirar um pouco com a votação na comissão mas ele nos deu aqui a oportunidade de estar em seu lugar doutor José Antônio silêncio me permite só uma componentação junto com o pessoal que foi executar a ordem de prisão estranhamente poderiam ter ido apenas a autoridade não foi a imprensa junto então sob o aspecto da inviolabilidade da imagem da honra da boa fama que é um direito de cada um e mais se mesmo a pena tem caráter ressocializador por que que a prisão preventiva tem este caráter destrutivo e irreparável bom questão da liberdade religiosa que eu tenho colocado o seguinte primeiro nada é absoluto eu desde menino escuto meus pais ensinar meu filho tudo em excesso faz mal sempre me ensinaram isso e assim cresci e depois a minha ciência veio me mostrar que é isso mesmo a questão da liberdade religiosa com a escolha de um determinado líder eu não vejo como como o estado interferir especialmente porque aí eu acho que a essência da liberdade religiosa que é a crença aquilo que a pessoa crê se ela crê naquilo a liberdade religiosa senhores ela é tão forte que se uma testemunha de Jeová disser ao estado eu não faço transfusão de sangue o estado não pode obrigar a transfusão então é algo mais do que sério a primeira norma constitucional que se tem a respeito disso é da Inglaterra é a Magna Carta de 1215 são oitocentos anos então realmente é um assunto muito sério não vejo como o estado seja lá por qualquer dos seus poderes interferir numa decisão de um fiel desta forma ele elege um líder assim como nós elegemos o presidente da república não vejo como realmente a questão da imagem isto é realmente muito complexo bom esse caso em si meu amigo doutor Elias Matarassati ele tem uma série de fatores estranhos então o policial vai cumprir o mandado de prisão e a imprensa já vai com a câmera ligada atrás a gente sabe que isso é para escandalizar para ofender a imagem para humilhar como bendito tropal isso realmente é inadmissível do ponto de vista constitucional e a lei civil resolve esse problema perfeito ao direito de imagem indenização e outras soluções agora a questão do processo penal eu ia pedir que permitam e aceitem a minha ignorância e gostaria de passar a questão da prisão preventiva para o doutor Paulo Ramalho que é quem tem conhecimento técnico a respeito eu sou mais publicista aqui do lado constitucional e essa gravidade então da prisão preventiva passa o doutor Paulo doutor Paulo se ouça uma palavra é primeiro lugar que é uma publicidade o direito francês tem um tipo penal que se chama publicidade fazer publicidade ofensiva sobre a pessoa do indiciado ou o acusado constitui crime crime severamente punido no direito francês a publicidade opressiva sobre a pessoa do acusado ou indiciado o direito inglês proíbe literalmente a filmagem de qualquer pessoa suspeita ou acusada por um crime proíbe o juiz de dar entrevista o ministério público hoje tem verdadeiros membros e a crítica não o ministério público é uma estatura graças a Deus não se contaminou por isso mas nós temos ainda no ministério público alguns hoje talvez por serem muitos meninos que eles acordam de madrugada sonolento abrem a geladeira pensa que é o foco de luz de televisão e vai pentear o cabelo porque tem o facinho pela mídia e combinam operações com a mídia no Rio de Janeiro a polícia combinou com a imprensa que ia fazer uma operação altamente sigilosa e ia prender 15 secretários de um município a informação chegou a mim e eu filmei o comboio da polícia junto com a imprensa e botei no ar online na internet pra todo mundo dele e a operação foi completamente desmoralizada aí se fascina da mídia porque antigamente as pessoas queriam ser ser inteligente dá trabalho tem que ter ajuda genética né porque se a genética não ajudar não tem jeito ser culto também dá trabalho tem que estudar tem que ler não é isso? ser bonito é um dom da natureza dom que passou longe de mim graças a Deus agora ser famoso é sorte então as pessoas hoje buscam a celebridade eles querem ser famosos aparecer na televisão a qualquer preço e o ministério público tá lotado de garotos assim lotados porque não só num país sério não pode um sujeito com 25 anos de idade tem um poder que se deram ao ministério público e à própria magistratura com 23 anos de idade hoje sujeito e juiz a promotor e eu não tô falando isso por despeitado não porque eu fiz os três concursos e eu primeiro colocava os três e eu peguei por ser defensor público que era estagiário apaixonado pela instituição e ainda podia divulgar porque eu também não tô burro então o ideal era que a gente selecionasse pessoas mais velhas mais maduras ah mas tem muito garoto de 20 anos e 22 anos que é um espetáculo tem eu com 13 anos morava sozinho ganhava dinheiro de dia pra comer de noite mas a gente não forma um país não faz legislação pensando nas exceções a gente faz no geral o problema o que que é? é outra coisa que virou tabu nesse país o juiz ganhou muito mal o salário é uma vergonha mas a mídia construiu uma ideia de que o salário é uma fortuna e o juiz se sente encabulado de reclamar salários aí fica inventando penduricalhos auxílio alimentos do passado alimentos regurgitados reconsumidos essas coisas é maluca porque eles tem que se virar porque são pessoas normais que precisam ganhar mais mas a sociedade manipulada pela mídia acha que é uma fortuna e paga mal aí o que que acontece um jovem ou uma jovem talentosa entra na magistratura é se ela não entrar na magistratura jovem a magistratura não atrou certo os seus quadros é se jovem você já já capta em 5 anos ele é um profissional de direito de alto prestígio você tem talento qualquer gerente de média empresa jurídica gerente não estou falando nem de diretor qualquer gerente de média empresa jurídica média ganha 20 mil reais mais moradia carro excesso e tal o que o ministro do supremo tribunal federal não ganha então criou-se a demagogia os juízes são amorradassados não conseguem falar de salários e aí você tem essa história de combinação com a mídia combina com a mídia para aparecer que foi punido e aqui é um juiz federal eu posso dizer o nome dele aliás eu sou meio eu extraei quando eu recebi o primeiro processo de promotor de juiz contra mim agora eu já acostumei todo ano tem um dois está tudo certo e graças a Deus não perdi nenhum até agora o que é bom para mim porque me valoriza com os meus clientes se eu não perco os meus eu não vou perder os velhos era um deputado um procurador da república Luiz Francisco isso ficou aprovado ele mandava e-mail mandava a carta anônima e depois com base na carta anônima que ele mesmo mandava com o jornal publicado ele instaurava a universinação ele foi punido inclusive por isso pelo conselho esse fascínio agora isso só vai existir o que tem qual é olha a manipulação independente da gente ser contra ou a favor qual é a importância da juventude desses meninos que estão na rua meio sem rumo meio desorganizado qual a importância que tem a aprovação ou não da PEC 37 o que que muda isso para a sociedade por que que o ministério público não pega todos os inquéritos policiais porque raros são os países do mundo raros são os países do mundo que ainda existe inquérito policial para começar o inquérito é conduzido por um juiz o brasil o único lugar do mundo que o sujeito pode ser preso em flagrante é indiciado não é levado a um juiz olha que maluquice que eles inventaram não é levado a um juiz vem uma defesa preliminar que ele tem dez dias esperar a citação depois faz seu diante do seu julgamento e no final do processo que ele vai ter o direito de falar com o juiz em alguns casos eu tenho pedido ao juiz para antecipar eu digo eu quero que você me derrame primeiro pronto tenho certeza que o cara é inocente eu preciso que o juiz veja o réu o juiz vai ver o réu lá no final do processo quando tem muitos réus depois de oito meses um ano e o réu fica preso sem ver o juiz então o que que acontece com isso você tem a super exposição se você não criar um mecanismo de depressão o jornal o globo observem que eu fui eu instinto isso apenas para mostrar que eu tive alguma experiência com imprensa porque fui eu que fiz a defesa do artista de televisão que foi o inimigo número um do país durante muitos anos porque era novela da globo no horário nove então eu passei dez anos torturado pela mídia a duras penas se observou no tempo do guilherme disse assassino confesso observem o jornal globo eles fizeram vários seminários alguns eu até participei observe que de uns anos para cá eles vêm por ser assim o acusado o suspeito algumas vezes até exagero esses dias o cara confessou um crime bárbaro de uma menina e o globo público suspeito de matar a menina vai ser responsabilidade porque está tentando criar um código de ética mínimo no tratamento a gente vê antigamente o que que acontecia como a prisão um desastre e nós não conseguimos melhorar a prisão a gente está mandando ricos e famosos para a prisão porque a gente vê de ilusão para o povo de que pelo menos na prisão eles são iguais antigamente o sujeito era ministro era um deputado era um senador tinha um cargo público importante quando ele era acusado de um desvio havia uma certa consideração com ele um certo respeito bom ele é só um acusado é um indiciado vamos ver né vamos apurar isso com calma porque um fato na vida não pode destruir uma reputação de 40 a 50 anos como disse a Emilia Desembargadora a presunção de constituição da ciência é séria as medidas cautelares só se justificam também excepcionalmente hoje é o contrário hoje no Rio de Janeiro o sujeito que cada infelicidade separado não abrisse o trânsito aí ele fala assim poxa desculpa eu tomei uma dose de vinho desculpa poxa mas eu sou deputado poxa o que você pode fazer por mim ele vira as costas liga para a imprensa tem um deputado aqui querendo dar carteirada tem um desembargador aqui querendo dar carteirada e nós já tivemos centenas de episódios como esse porque o que é virtude se transformou em defeito eu nos dirigimos e não supondo o Tribunal Federal fazer uma defesa como eu defendo lá tanto como defensor público como advogado e como defensor público defendo com os meus recursos financeiros porque eu paro a minha passagem graças a Deus pode e o Estado não pode mas eu sou apaixonado sou porque quero dizer eu acompanho os meus processos de defesa de república eu sustento pago meu bolo hospedo hotel todo mundo sabe disso quem convive comigo sabe o que eu faço e eu dizia há pouco eu passei aqui anos dizendo que os senhores eu quero que os senhores tratem esse pobre negro analfabeto como se ele fosse um milionário culto e de prestígio a sociedade ficou tão demagógica a imprensa criou tanta demagogia que hoje eu estou dizendo o seguinte eu defendo o empresário poderoso dono de um conglomerado de indústrias mas eu quero que os senhores tratem como um pobre negro porque as virtudes viraram defeito nessa deturpação de valores a prisão preventiva é uma deturpação praticada esse decreto de prisão por exemplo hoje é claro a lei é clara o juiz ao decretar uma prisão preventiva ele tem que dizer fundamentadamente diz 37 38 39 ele tem que dizer fundamentadamente porque que ele não decretou outra medida menos gravosa por que ele não colocou sob o imaginouce eletrônica por que ele não limitou a atividade do sujeito de iniciar esse lugar esse decreto faz isso não é a prisão pela prisão a prisão preventiva está sendo feita para punir e os senhores observam o seguinte toda vez que tem um caso desse ele acaba em pizza sabe por que ele acaba em pizza porque a necessidade de dar publicidade de aparecer é tão grande que eles preocupam se não vai empreender aí quando prende já tem prazos muito curtos a investigação não anda e os processos estão na carinha da grega a Brasília a Emílio Desembargadora sabe disso só não vou dizer o nome do só não vou dizer o processo qual é porque ele ainda está em andamento criou-se um escândalo no país um escândalo no país um negócio gigantesco envolvendo política e um escândalo aí no meio do processo lá quase acabando o processo quer dizer queremos o HD a escuta telefônica original do HD da Polícia Federal porque a Polícia Federal transcreveu o juiz atender um juiz federal colega do nosso eminente pastor atender o requerir não é justo eles querem copia do HD inteiro é justo não estou pedindo nem para transcrever não pode dizer nem que esse cara ele quer a cópia integral então manda a cópia integral e não cópia da cópia da cópia a Polícia Federal informou simplesmente o seguinte não sabemos onde foi parar aí o juiz não faz não sabemos onde foi parar aí o juiz corajoso antigamente a gente queria que o juiz fosse bom inteligente generoso hoje a gente só quer que o juiz seja honesto e trabalhador já está bom e corajoso porque o juiz alguns ficam com medo se o juiz for corajoso e o juiz corajoso o que ele fez mandou estar lá inquérito e disse o seguinte essa prova essencial para defesa estava na tosse exclusiva do estado enquanto esse troço não apareceu o processo não anda e está bom mas ele se fez por escrever e disse todo mundo sabe tribunal sabe tribunal regional pela região sabe todo mundo sabe agora eu não vou atropelar a Polícia Federal tem que dar conta dessa coisa e aí a gente vê esse tipo de situação o país precisa passar da linha eventos como esse não ganha espaço na mídia não ganha espaço na mídia eventos como esse é que ajudam a cidadania é ajudam a construir a igreja e digo isso com tranquilidade porque até os meus 24 anos de idade eu era marxista leninista convicto e eu achava que a religião era o ópio hoje eu digo o seguinte sem a religião esse país estaria numa guerra civil e eu não estou dizendo tal as igrejas em geral assumiram um papel social que é do Estado que é responsabilidade do Estado e elas hoje empregam educam alimentam tudo isso e as igrejas e a igreja a maior das igrejas e também não é a crítica é a igreja católica porque eu não tenho religião nenhuma não tenho religião nem partido político sou advogado advogado não pode ter religião nem partido político até porque para crer em Deus e tentar se comportar de uma maneira correta não é não é necessariamente a igreja a única opção a filosofia estoica que antecedeu e em muito as religiões contribuiu muito para a formação das religiões então eu digo o Estado não cumpre o seu papel as igrejas cumprem o seu papel o que recupera como disse a ministra do embarrador o que recupera a recuperação de presos do sistema penitenciário são verdadeiros milagres muitos dos quais eu vi pessoalmente eu digo o seguinte triste nesse país se não tivesse as igrejas e a igreja católica que é a mais rita delas e não é a crítica elevatória é a que proporcionalmente a que menos faz e tem que fazer muito mais porque é mais rica e tem mais patrimônio e tem até mais pelo menos formalmente fias as igrejas são fundamentais para os países em desenvolvimento ou subdenvolvido eventuais excessos devem ser punidos agora pune-se puna-se quem se desvia não se pune as instituições o congresso sofre muito disso alguns machos parlamentares difundem-se na mídia que o congresso é isso que o congresso é aquilo até um presidente da república disse que aqui tinha aparecendo as picaretas desmoralizando o congresso em vez de atacar especificamente o desvio desse ou daquele parlamentar há excelentes parlamentares do congresso nacional há excelentes deputados homens de profunda honradez dignidade comprometido com a sociedade tanto aqui quanto no senado mas a imprensa a demagogia o que que faz em vez de tentar separar o joio do trigo ataca as instituições desmoralizando justamente como esse processo faz lá em vitória não há na lista aqui na nossa lista de pessoas que queriam se inscrever para o debate nenhum outro inscrito informo que o conteúdo dessa audiência será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora do evento www.câmara.leg.br barra CLP nada mais havendo a tratar encerro o presente evento antes convidando todos os presentes para o seminário bombeiros civis voluntários que será realizado por esta comissão de legislação participativa no próximo dia 2 de julho terça-feira às 14h no plenário 3 da câmara dos deputados muito obrigado a todos os positores muito obrigado a todos os presentes